Meu nome é Viviane Martins, eu vim aqui para explicar algumas funcionalidades do VBA. Para quem não sabe, VBA significa Visual Basic for Application. É uma linguagem de programação que permite que você faça algumas ações dentro de um aplicativo. E no caso, esse aplicativo será quem? Será o Excel, ok? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 23 anos de experiência na área de tecnologia. Eu costumo dizer que eu comecei a estudar tecnologia da informação quando eu era criança, devia ter uns dois aninhos de idade, né? Então, a minha formação é tecnóloga em processamento de dados e eu fiz também uma especialização em banco de dados e depois eu fiz um MBA em Business Intelligence. Para quem não sabe, BI ou Business Intelligence é uma disciplina onde você aborda toda a tratativa de dados, toda a tratativa de informações. E o mundo hoje é lotado de informações, tudo nós temos que analisar, né? Então, eu optei não só para essa parte de programação, mas essa parte de tratativa de dados também, ok? Tem algumas certificações como Office, Banco de Dados, a parte de Cognos também, que é um produto de Business Intelligence. Atualmente, eu sou especialista em Visual Basic, sou consultora também, desenvolvo alguns produtos. O pessoal costuma perguntar se eu só dou aula ou se eu trabalho, né? Porque é sempre assim, os alunos perguntam, Vivi, você só dá aula ou você trabalha? Não, gente, eu atualmente também trabalho, trabalho na IBM como Security Consultant. Sou especialista em segurança da informação. Eu dou aula em algumas escolas de tecnologia e gravo vídeos, aulas também, em plataformas online. E para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado Excel by Viviane Martins. Depois eu passo o link para vocês se inscreverem, caso vocês tenham interesse, ok? A última frase é verdadeira. Para quem me conhece, sabe que eu adoro Excel, adoro BBA. E gosto muito de compartilhar o que eu sei, eu gosto muito dessa parte de contato humano também, que ela é muito bacana, certo? Bom, falando um pouquinho da minha carreira, comecei em 93, onde eu estudei em um colégio em Guarulhos. Depois, a partir de 95, eu trabalhei numa escola de tecnologia, onde eu comecei como professora, depois eu fui coordenadora de cursos. Depois eu fui ter um cargo parlamentar em Brasília, atuando com coordenação de projeto. E atuando como coordenação de projeto e atuando como desenvolvedora de software também, certo? Ali eu fiquei por quatro anos, com cargo parlamentar nomeado. Na sequência, em 2004, entrei na Impacta. Impacta é um centro de tecnologia de treinamento. Fiquei lá por 12 anos. E nesse período todo, sempre trabalhando com aula, né? Sempre trabalhando com aula em alguma empresa também. Eu acabei de mudar um slide, não sei se mudou para vocês. Mudar aqui assim, então. Pode ser? Pronto. Acho que assim melhora. E eu comecei a trabalhar como consultora também numa empresa chamada BRQ, em 2008. Lá, porque é por dois anos. Foi lá que eu entrei como alocação na IBM, onde eu trabalho até hoje. E mesmo trabalhando nas empresas, como consultora, como desenvolvedora, e trabalhando com Excel, entre outras ferramentas também, eu sempre continuei dando aula, tá certo? Atualmente, estou na IBM ainda, estou desde 2010. Então, eu trabalho com dados, eu trabalhei como especialista em sistemas e hoje eu sou consultora de segurança da informação. E onde vem o Excel em tudo isso, né? Então, o Excel, ele sempre me deu alavanca para eu mostrar visibilidade do meu conhecimento para as empresas que eu atuei, para as consultorias que eu prestei. E para mostrar visibilidade e compartilhar conhecimento em sala de aula também, tá? Indo para o próximo slide. Tenho uma parceria com a Training que começou em 2014, já tem aí três anos de amizade. onde, eventualmente, eu venho dar alguns cursos para eles e eu sou responsável pelos cursos, pelos webinars de Excel. Então, nós fizemos três webinars de Excel e esse é o primeiro webinar de VBA. Quem não sabe, o webinar é uma aula viva, uma aula online, onde nós estamos aí aprendendo em conjunto, tá ok? Então, além das aulas online e das aulas presenciais, eu gravei algumas aulas numa plataforma chamada Alura. Então, tem alguns cursos que eu já ministrei lá. E depois, esse ano, eu criei um canal no YouTube chamado Excel by Viviane Martins, onde você pode obter conhecimento. Semanalmente, eu estou divulgando informações sobre Excel e vou começar a divulgar informações sobre VBA também. Esse ano, eu participei de alguns eventos, algumas palestras trabalhando com VBA e Data Análises. Eu fiz algumas palestras na IBM, eu fiz algumas palestras na Training. E eu fui mentora no Campus Party, que é um dos maiores eventos de tecnologia que nós temos aí, tá certo? Então, conhecimento é sempre importante a gente obter. Eu quero agradecer vocês por estarem aí nesse momento. Vocês estão investindo seu tempo nesse aprendizado, né? E o que a gente vai aprender hoje? Então, coloquei aqui um resumo dos itens abordados nesse encontro, tá bom, pessoal? Então, essa é a minha apresentação que estou fazendo agora. Vou falar um pouco do IVBA, o que é o VBA, para que serve, por onde eu uso e tudo mais. E vou fazer um hands-on de alguns recursos. O que é o hands-on? Vou colocar a mão na massa, no Excel, no VBA, para a gente fazer algumas automações, onde eu vou mostrar para vocês, através dela, conceitos de VBA, como são os códigos, como são os comandos, né? Então, eu vou partir do princípio que você não conheça. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Eu vou partir do princípio que você não conheça a VBA. Então, é o primeiro contato e a gente vai evoluindo a partir dos próximos itens que a gente vai trabalhar. Tá ok? Vou mostrar algumas automações prontas. Vou falar o que é uma referência absoluta e relativa. Vou falar sobre o comando offset. Vou falar dos principais comandos de VBA, que são propriedades, o que são os métodos, o que são variáveis. Como que eu trabalho com laços. Vamos fazer um cadastro de dados em uma planilha e vamos fazer também importação de arquivos. Tá ok? Então, a partir de tudo isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ganhar performance nas informações. A gente vai ganhar velocidade nas tarefas repetitivas. E a gente vai prover a acuracidade da informação. O que é isso? A informação preciosa, do jeito como ela deve ser, né? Porque quanto mais trabalho manual envolvido, a probabilidade de você ter uma falha humana é muito grande. Então, quando a gente automatiza, a gente reduz muito. E as pessoas, às vezes, elas não gostam muito quando eu chego perto pra automatizar um processo, porque elas ficam com receio de perder as atividades do dia a dia delas, né? Enfim, mas vem cá. Quando você automatiza, você ganha tempo pra você analisar. Você ganha tempo pra aprender outras coisas, tá? Então, se um dia acontecer isso com você, de você ajudar alguém ou alguma área da sua empresa e as pessoas te olharem torto, não, explica a ela. Fala assim, olha, eu estou automatizando, mas você vai ganhar o dobro do tempo que você perde hoje fazendo o processo manual. Você poderá mostrar outras habilidades, você poderá fazer análise e tudo mais. E no finalzinho, um espaço reservado para dúvidas, ok? E aí, o que as pessoas perguntam, né? O que a gente precisa, o que a gente precisa pra começar com VBA? O que eu preciso pra fazer e pra aprender VBA? Eu preciso ter apenas o Excel, ok? Então, aqui, eu deixo os meus contatos pra vocês. Se vocês quiserem tirar um print dessa tela ou anotarem alguma coisa, tá? Então, meu e-mail, meu LinkedIn, meu Facebook. E aqui é o endereço do canal. Ou você clica neste link, mas pra digitar aí vai ser difícil, né? Porque o arquivo tá comigo. Ou você coloca assim, ó, lá no YouTube, Excel by Viviane Martins. Opa, opa. A gente tá, eu acho que, eu não olhei quantos inscritos tinha. Eu acho que tem 550 inscritos no canal. Vamos ver se até o final dessa aula. A gente aumenta esse número de inscritos. Eu quero vocês lá comigo. Pra quando eu explicar aí as novas tecnologias, vocês estarem juntos comigo nesse canal, ok? Essa live, essa aula, eu vou compartilhá-la no canal depois. Pra vocês terem os dados, pra vocês terem os arquivos, tá? E a gente vai trabalhando junto também. No final da aula, eu vou... No final da aula, eu já verifico essa questão do... Eu já verifico essa questão da visualização. Vocês falaram que tá meio embaçado, né? Eu vou pedir aqui pra eles mexerem. No final da aula, eu vou deixar os arquivos prontos pra vocês trabalharem, tá? Eu vou deixar ele num drive, enfim. E vamos começar aqui as nossas explicações, ok, gente? Eu só vou fechar aqui o PowerPoint. E vou mostrar o Excel pra vocês visualizarem a minha... Ah, ok, ok. Vamos verificar como que tá o Excel. Estamos com 76 pessoas aqui. E vamos manter esse número de pessoas até o final. O que vocês acham? Eu vou compartilhar o meu Excel. Pra vocês verem se ficou ok aí pra vocês, tá? Só fazer um teste. Eu já chamei a pessoa... Eu já chamei a pessoa do suporte técnico pra ajudar aqui. Mas só vamos verificar se o Excel fica desfocado, se fica ok pra vocês. Tá bom, pessoal? Eu costumo aumentar um pouquinho a resolução dele. E vamos fazer um teste. Webinar Training. Certo? Mais Viviane Martins. VBA. Perfeito. Então, era provavelmente alguma visualização lá no PowerPoint que a gente não tinha configurado antes. Perfeito, gente. Preparados pra começar a brincadeira? Eu espero que todos sim. Saibam que a minha... A minha paixão é por VBA. Pra quem me conhece, olha lá no meu Facebook. Eu sempre posto Excel. Uma hashtag Excel no sangue. E uma hashtag VBA na veia. Então, hoje é dia de VBA na veia. Pra gente trabalhar aqui. Ok? Então, pra quem já conhece, eu vou partir do princípio e que você não conheça a VBA. Então, eu vou fazer um alinhamento rápido de uns 10 minutos, só pra nivelar todo mundo. Tá ok? Então, eu acho que é um momento muito oportuno de nós mostrarmos essa tecnologia pra quem fez um curso de Excel avançado. Pra quem fez um outro treinamento de Excel e você não conhece VBA. Tá certo? Então, vamos lá. Pra trabalhar com VBA, basta você ter o Excel instalado na máquina. Tá certo? Então, aqui, nós temos o Excel. Na parte superior, nós temos a guia com as faixas de opções. Página inicial, inserir. Aí, nós temos aqui layout da página, fórmula, dados, revisão e exibição. Eu recomendo, apesar de você poder usar o atalho pra usar, pra trabalhar com VBA, eu recomendo que você deixe uma guia chamada desenvolvedor, aqui em cima. Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês como que nós fazemos pra ativar a guia desenvolvedor. Tá? Pra ativar a guia desenvolvedor, você vem aqui no menu arquivo. Aí, você vem aqui embaixo em opções. Ele vai abrir essa janela. Quando ele abrir essa janela, você vem aqui do lado esquerdo, personalizar a faixa de opções. E do lado direito, você vem aqui e clica na opção de desenvolvedor. Tá ok? Então, quando você faz esse procedimento apenas uma vez, ele automaticamente vai ficar com a guia desenvolvedor pra sempre no seu Excel. Tá? Então, é só dar um ok e ele já está aqui na parte superior, pronto pra você utilizar qualquer que seja um dos comandos aqui. Eu costumo comentar com o pessoal que está fazendo, está assistindo a aula, que vocês podem abrir um bloco de notas pra fazer anotações, ou a tela, a mesmo, a tela do Word, e você pode ir printando, dar um print screen na sua tela, pra você ir copiando as minhas telas, as informações que eu vou explicando pra você. Tá? É uma forma também de você absorver o aprendizado. Então, vamos lá. Estou com a guia desenvolvedor aqui em cima. Tá ok? Vou abrir um arquivo qualquer aqui que eu já deixei pronto. Eu deixei, na verdade, pessoal, alguns arquivos. Tá? Vou aqui no procurar, vou aqui no C2 pontos. Mas imagina que a pessoa não conheça VBA, não conheça Excel, e você quer deixar algo pronto pra alguém utilizar. Então, na guia desenvolvedor, só te mostrando como eu ativei a guia desenvolvedor novamente, tá bom? Pra caso não tenha aparecido pra você. Eu fui aqui na opção do menu arquivo, aqui do lado esquerdo, na parte superior esquerda. Aí eu fui lá na opção, no item chamado opções. Aí eu vim aqui em personalizar faixa de opções. Aí eu vim aqui na opção chamada desenvolvedor. Ok? Cliquei e tem um botão ok. Só isso. E agora? Eu quero começar a fazer a minha primeira macro. Tá? Como que eu faço? Guia desenvolvedor e clico na opção chamada visual basic. Ou, se você preferir, pressiona o conjunto de teclas. Alt, F11. Alt, do lado esquerdo aí da barra de espaço do seu teclado. F11, na parte superior aí, na primeira linha de tecla de função. Tá? Então, você visualiza como você achar melhor. Algumas pessoas estão falando que não apareceu desenvolvedor. Aí depende da versão do Excel. Tem uma versão do Excel, que é o Excel 2007, que ao invés do menu arquivo é uma bola aqui em cima. Aí você vai clicar na bola, que é o botão Office. Aí vai ter um item chamado Opções. Quando clicar em Opções, vai ter um primeiro item aqui, chamado Geral ou Mais Usados. E aí vai ter um botão chamado Mostrar Guia Desenvolvedor na faixa de opções. Tá? Aí muda um pouquinho a forma de você ativar. Ok? Isso só para a versão 2007. Para a versão 2010 para frente, é dessa forma que eu mostrei para vocês. Quero digitar minha primeira macro. Eu vou lá no botão Visual Basic. Ou eu pressiono Alt, F11 do teclado. Onde ele vai mostrar para mim o editor do Visual Basic, que nós chamamos também de Visual Basic Editor. Tá? Através desse editor, você poderá escrever as suas macros. E aqui, quando eu abri, ele abriu somente essa tela cinza, observem. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui no botão Exibir, no menu Exibir, e venho aqui numa opção chamada Project Explorer. Quando eu clico em Project Explorer, ele vai abrir uma barra lateral esquerda, em que ele mostra quais são os arquivos que estão abertos, e quais são as planilhas que esse arquivo contém. Então, nesse caso, ele só tem o quê? Uma planilha chamada Planilha 1, que na verdade é essa aqui, que nós temos aqui, o nome de Cadastrar. Ok? Planilha 1, Cadastrar. E como que eu faço? E aqui, eu tenho um arquivo, pasta 1 aberto. Como que eu sei? Olha só, lá embaixo, olha. Eu tenho um pasta 1, que é um arquivo em branco. Nem quero, vou fechar, por exemplo. Tá? E vou ficar só com esse aqui. Perfeito. Então, voltando ao VBA, você pode alternar entre o VBA e o Excel. Alt Tab, Alt Tab do teclado de novo. Ok? Ou ainda, se você clicar aqui no X, aqui na parte superior, você fecha o VBA e volta para o Excel. E para ir para o VBA de novo? Clica aqui no Visual Basic. Quero fazer minha primeira macro. Então, você vem aqui, ó. Inserir módulo. Perceba, é módulo e não módulo de classe. Ok? Módulo. Então, quando você clica em módulo, ele vai abrir uma pasta nova e vai ter um módulo chamado módulo 1. Para que serve o módulo? É no módulo que você vai armazenar as suas macros. É o módulo que você vai armazenar os seus scripts. E o que são scripts ou macros? É um conjunto de ação, um conjunto de comandos que vai resolver alguma coisa para você. Então, agora a gente vai resolver o quê? O nosso cadastro. Certo? Então, para começar a minha macro, eu sempre vou fazer assim, ó. Sabe o nome da macro? Por exemplo, cadastrar. Quando eu der um enter, ele automaticamente coloca o end sub. Perceba que sub e end sub ficou em azulzinho e o cadastrar ficou sendo o nome da minha macro e ele automaticamente coloca entre parênteses aqui na frente. Eu não fiz isso, tá? Por que o azulzinho? Essas palavras em azul são consideradas palavras principais para o VBA. Então, ele já faz essa formatação para a gente. São palavras importantes, palavras-chave. E as pessoas perguntam, escreva em minúsculo ou em maiúsculo? É recomendado que você escreva as primeiras letras em maiúsculo e o restante em minúsculo, tá bom? Ou tudo em minúsculo. Não é legal uma macro assim, ó. Sub e cadastrar. Olha que coisa grosseira, pessoal. Mas quando eu der um enter, as palavras reservadas, ele já deixa com a formatação que ele precisa, tá? Eu, às vezes, escrevo primeira maiúscula e restante em minúscula ou tudo em minúscula. Não é tão complicado assim. E onde que eu escrevi esse sub e cadastrar? Dentro do módulo chamado módulo 1. Perfeito. Eu quero fazer o quê? Eu quero ir na planilha cadastrar e eu quero cadastrar o meu produto, certo? Então, lá na célula A2, eu quero escrever um produto. Então, olha só. Entenda como se isso fosse um bloco. Ele começa aqui e termina aqui embaixo. Então, eu vou deixar visivelmente claro o que tem dentro do bloco. Então, eu vou dar um tab do teclado. Tab é do lado da letra Q, de queijo. Pressiona a tecla tab para ele dar um deslocamento, tá? Então, esse deslocamento, ele vai permitir que eu consiga visualizar o que tem dentro desse bloco. Você sabe que só tem um bloco agora, mas você poderá ter vários. Então, esse deslocamento, você poderia... Tem gente que vai lá e dá um monte de espaço, mas não é legal, tá, gente? Dá um tab, ele já deixa um espaço automático para você. E aí, eu vou escrever aqui. Lá na célula A2, nossa, o que é isso, Vivi? Range é um comando que indica uma célula. Parênteses, aspas, a célula, aspas, parênteses. Então, desta forma, você indica a célula com o endereçamento dela. Range A2 recebe, por exemplo, um nome qualquer. Então, eu vou colocar lá, Viviane, ok? Perceba que esse igual, eu li como recebe. Eu estou falando que a célula receberá alguma coisa. E o alguma coisa é um texto. E quando é um texto, eu coloco entre aspas. Tá ok? Bom, na célula B2, eu quero uma quantidade. Opa, Viviane, não era Viviane. Voltando aqui, não era Viviane. Era produto. E se você quiser alterar, você pode? Pode. Olha só, volto lá. Range de A2 recebe caneta. Ok? O meu nome eu tinha escrito com a primeira letra maiúscula. Caneta, eu estou escrevendo tudo em minúsculo. Então, ele vai mostrar lá na célula conforme eu escrevi. Tá ok? Quando eu der um enter, ele vai para a linha de baixo. E o que eu vou fazer agora? Agora, o B2 eu quero a quantidade. Range B2 recebe, por exemplo, 10 canetas. 10 canetas é um número. Em número, você coloca 100 aspas. Tá ok, gente? Então, numeração, 100 aspas. Texto, com aspas. Perfeito. E agora, no C2 eu quero o valor unitário. Então, eu faço assim, ó. Range C2 recebe. Então, por exemplo, custa lá 2 reais a caneta. Tá ok? Então, custa 2 reais ou 2,50. 2,5 é o valor da caneta. A gente já vai executar isso para saber como ficou, tá bom? E o valor total vai ser a multiplicação do B2 vezes o C2. Então, range B2, que é a célula do valor total, será a quantidade vezes o valor unitário. Então, será range de B2, o que tem lá no B2, vezes, que é o asterisco, range, o que tem lá no C2. Então, aqui, eu usei o asterisco para multiplicar, ok? Deixa eu só abrir um bloco de notas aqui, para te mostrar algumas coisinhas. Olha, então, para somar, é a soma. Para subtrair, é o sinal de menos mesmo. Subtrair. Para multiplicar, é o asterisco. E para dividir, é a barra normal. Ok? Então, esses são os operadores matemáticos que nós já utilizamos. Perfeito. Quero executar essa macro. Aqui faltou um igual, né? Quero executar essa macro. Olha só. Eu venho aqui na parte superior, na barra de título. Eu vou dar dois cliques nela, só para diminuir um pouquinho, aqui pela lateral, pela borda. E deixar o Excel e o VBA, um do ladinho do outro, para você visualizar. Tem algumas formas de você executar. Primeira forma. Você clica em qualquer linha da sua macro. E você clica nessa setinha verde. Quando você clicar na setinha verde, olha, ele já fez. Caneta, 10. Valor unitário é 2,50. E o valor total é 25. Tá? Lembrando, aqui dentro do VBA, o valor unitário eu coloquei 2,5. Por quê? Aqui é formato americano de separador decimal. Tá? Então, separador de casas decimais, nós colocamos o ponto. Mas, automaticamente, para a planilha, ele já alterou. E aqui, o valor total, ele já calculou também para nós. Perfeito. Eu cliquei na setinha verde e executei. Vou apagar a informação e vou executar novamente. Então, eu posso executar essa macro fazendo o seguinte, olha. Clicando em uma das linhas e pressionando a tecla de função F5. Ele já executou também. Então, F5 faz a mesma coisa que a setinha verde. Ou eu posso executar esta macro passo a passo, linha a linha. Então, como que funciona? Pressiona, pressiona o F8 do teclado. Ele vai mostrar uma targem amarelo, representando que a próxima vez que eu der F8, ele vai executar esta targem amarelo. Tá? Então, o que que acontece? Eu vou lá e dou um F8. A2 recebe, entre aspas, caneta. Ok? Então, ele já mostrou caneta. B2 recebe 10. Vou pressionar F8 para você ver. C2 recebe 2,5. Vou pressionar F8 e ele vai executar aqui. E o D2, ele recebe a multiplicação dos dois. Do valor unitário, que é o B2 vezes... Desculpa, a quantidade, que é o B2 vezes o valor unitário. Trouxe aqui 25. Ficou sendo o total. Ok? Então, terminei a minha primeira macro. Se você quiser, você pode fazer o quê? Comentar a macro apóstrofo. Indica que ele vai desprezar o comando do Excel. Desprezar o que você está escrevendo, ele não vai entender como se fosse um comando. Então, por exemplo, quero assim, ó. Célula recebe informação. Se eu der um Enter, ele fica em vermelho. Ele fala, o que é isso? Então, o que a gente faz? Coloca um apóstrofo. Um apóstrofo, ele permite que você faça um comentário. O comentário vai sempre antes da linha do comando ou um pouquinho depois, à frente do comando. Então, por exemplo, ó. Dão uns espacinhos. Valor numérico. Não precisa de aspas. Por exemplo. Então, eu gosto sempre de colocar o comentário antes. Ou à frente, esporadicamente. Mas aí fica a seu critério. Tá bom? Como eu estou aqui com a janela de projeto aberta, e eu tenho o meu código, para ter uma visualização melhor, eu posso fechar essa janela de projeto. Lembrando, as macros a gente faz sempre dentro do módulo. Salva algumas outras funcionalidades do Excel. Quando você trabalhar com eventos, você pode fazer a macro aqui em cima. Mas isso seria uma outra aula. Tá bom? A gente está começando tudo dentro do módulo. Vou fechar a janela de projeto. E se eu quiser, eu posso mudar a visualização do texto. O tamanho do texto. Olha só. menu ferramentas, opções. Vou lá no formato do editor. Aqui eu mexo no tamanho. 24, por exemplo. Fica maior para você visualizar. Ok? Então, é... Ou eu posso diminuir também. Enfim, 20. Tá? Então, a nossa primeira macro está pronta. E o nome dela é cadastrar. Observa mais uma coisa. Eu posso vir aqui, se eu quiser, e criar um botão para executar essa macro. Olha só. Na guia desenvolvedor, eu tenho aqui uma maletinha de ferramentas, tá vendo? Que se chama inserir. Eu vou clicar na setinha para baixo. E vou pegar o primeiro botão, que se chama botão controle de formulário. Eu vou clicar nesse botão. O meu ponteiro do mouse fica uma cruzinha, tá vendo? Eu posso desenhar ele aqui em cima, se eu quiser. Olha só. Arrasto e solto o botão. Quando eu soltar, ele vai perguntar para mim, qual a macro que eu quero atribuir? A gente só tem a macro cadastrar. Então, eu posso clicar aqui no cadastrar. Indicando que eu quero que o botão execute esta macro. Clico no botão ok. E aqui, eu vou escrever cadastrar. Por exemplo. Ok? Vou apagar este item. E vou lá. Posicionar o ponteiro do meu mouse. Fica, inclusive, um dedinho. E quando eu clicar, ele já vai colocar todas as informações para mim aqui. Prontinho. Primeiro, a macro está ok. Aí, você me fala. Poxa, Viviane. Eu não quero ficar jogando um valor fixo. Ah, sim. A parte do botão, eu vou repetir. Tá bom? Olha só. Venho aqui na guia desenvolvedor. Venho aqui na mala de ferramentas. Pego o primeiro controle, que é o botão. E desenho aqui, Pedro. Olha, desenho essa área retangular. Tamanho que eu quiser. Quando eu soltar, ele já pergunta que macro eu quero. É só clicar nela e dar um ok. E depois é só digitar. Por exemplo, executar. O nome que eu quero mostrar aqui. Cadastrar dados. Então, aí você escreve o que vocês quiserem. Tá? Clicando no botão, ele executa a macro. Vou apagar aqui. Executa a macro. Se eu quiser tirar o botão do lugar, movimentar, ó. Clica com o botão direito nele. E aí, você arrasta. Ok? Bom. Primeira macro, ok. Agora, eu quero permitir que o usuário... Só me falem se vocês estão me ouvindo. Aí, se o som está ok também. Escrevam, por favor, tá? Quando isso, eu vou dando continuidade. Eu quero permitir que o usuário escreva o produto que ele quer. Então, ele vai lá e escreve que produto, que quantidade, que valor e assim por diante. Então, olha só. Vou lá no VBA, Alt F11. Obrigada, Jo. Obrigada, Rodrigo. Vou lá no VBA. Estou no Alt F11. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar essa macro. Então, eu vou selecionar essa macro. Vou dar um CTRL C. Vou dar uns dois ENTERs. E vou dar um CTRL V. Dupliquei. Ok? E na segunda macro, tem que ser um nome diferente. Eu vou colocar lá. Cadastrar 2. É o segundo exemplo de cadastro. Eu apenas vou tirar esse comentário para ficar uma macro mais limpa. Ou código mais limpo para a gente visualizar. Tá bom? Então, eu vou falar assim, ó. O range de A2, ele não recebe mais a caneta. Ele recebe o resultado do que o usuário for digitar. O usuário vai abrir uma caixinha. O usuário vai digitar uma informação. E essa informação vai para a célula. Então, como que abre essa caixinha? Um comando chamado input box. Abre parênteses e abre aspas. Qual é o texto que eu quero digitar nessa caixinha? Eu quero que... Na verdade, qual é o texto que eu quero que a caixinha mostre para o usuário? Digite um produto. Fecha parênteses. E no próximo? No próximo é a quantidade. A mesma coisa. Input box. Eu posso colocar somente assim, ó. Quantidade. Sem muita frase, né? Próximo. Input box. Então, esse input box, ele vai trazer uma caixinha para o usuário. E dentro da caixinha vai aparecer o texto que eu estou escrevendo aqui. Então, por exemplo, posso escrever assim, ó. Valor unitário do produto. Pode ser um textão, pode ser um textinho. Tá ok? E a próxima célula, gente? A próxima célula que é o D2. Eu quero que ele traga o produto. A multiplicação dos dados. Então, o usuário não vai digitar nada aqui. Ele já vai cadastrar automaticamente. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esses dados. E vou te mostrar. A gente está só alinhando, nivelando todo mundo com o VBA. Tá bom? Então, olha só. Vou vir aqui. F8. Eu vou fazer por passo a passo, tá bom, gente? Então, ó. F8. A 2 recebe o resultado da caixinha. Olha a caixinha. Digite um produto. Então, eu vou digitar lá, por exemplo, caneta. Quando eu der um ok, a palavra caneta virá para a célula A2. Olha lá. Foi. Certo? E agora, a quantidade. Só apareceu a palavra quantidade. Então, eu vou colocar assim. 20. Prontinho. Foi 20. A célula C2 receberá o valor unitário. Ok? Então, por exemplo, eu vou colocar lá. Ah, é 5 reais a caneta. Apareceu lá. 5. E a próxima célula, ele já vai multiplicar os valores. Já multiplicou. Bom. Resolvido isso, eu posso usar essa macro no meu botão cadastrar. Ou criar um novo botão. Eu vou usar essa macro aqui, tá bom? Olha. Botão direito do mouse. Atribuir macro. E vou usar o cadastrar 2. E vou dar um ok. Vou apagar essa informação. E vou te mostrar como que vai funcionar agora. Quando eu clicar no botão. Olha só. Cliquei no botão. Olha só, gente. Produto. Caneta. Ele já pediu a quantidade. 20. Já pediu o valor do produto. 4 reais. E ele já calculou o total. Ou seja, eu dei a possibilidade do usuário inserir a informação que ele quer. Mas precisamos aí de algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, cadastrar linha a linha, por exemplo. Então, eu tô na linha 4. Depois eu quero cadastrar na linha 5. Depois eu quero cadastrar na linha 6. E assim por diante. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Pra ficar melhor pra vocês. Eu quero cadastrar na linha 4. Depois na linha 5. Depois na linha 6. E assim por diante. Para os demais itens. Tá certo? Então, eu vou fazer mais uma macro aqui. Vou pegar o cadastrar 2. Vou dar um CTRL C. Vou pular uma linha aqui. E vou dar um CTRL V. Não precisaria pular uma linha, tá? Poderia deixar tudo juntinho. Ele vai ficar... Ele já coloca essa linha pra dividir os dados, tá bom? Mas eu tô dando um Enter pra pular a linha aqui. Tá bem? Então, cadastrar 3. O que eu quero fazer agora? Primeira macro. A célula recebeu sempre a mesma informação. Né? Então, primeira macro. Células recebem mesma informação. Segunda macro. Células recebem informação a partir da inclusão do usuário. Segunda macro. Ok? E agora, a terceira macro. Eu quero identificar o cadastro fazendo ele linha a linha. Cadastrar cada informação em uma linha específica. Uma abaixo da outra. Então, o que nós fizemos até agora foi indicar células específicas. A2, B2, C2, D2. Então, nós chamamos isso de macro com referência absoluta. Tá? Então, a macro com referência absoluta é sempre quando você indica o local que você quer. E agora? Agora, eu quero cadastrar a partir de cada linha. Uma abaixo da outra. Uma abaixo da outra. Vamos trabalhar juntos. Olha só. Eu cadastrei aqui na linha 4. Agora, eu quero cadastrar na próxima linha em branco. Então, como que eu indico qual vai ser a próxima linha a ser cadastrada? Eu não posso fazer assim. Agora, eu quero na... Desculpa. Eu cadastrei na linha 2, né? Agora, eu quero cadastrar na linha 3. Depois, na linha 4. Depois, na linha 5. E assim por diante. Tá? Então, como que eu faço isso? Gente, é 78 pessoas assistindo. Perfeito. Vai vir coisa melhor que isso, hein? Segura aí. Então, como que eu faço para cadastrar linha a linha? Olha só. Tem algumas formas de você chegar até o final da planilha. Primeira forma. Clica na primeira célula. Ctrl seta para baixo. Mais uma seta. Tá? Então, se você tiver lá lápis, borracha, tesoura. Ó. Cliquei na primeira célula. Ctrl seta para baixo. Mais uma célula. Isso sempre vai funcionar. Sempre, sempre, sempre. Até que um dia, lá na sua empresa, alguém vai lá e insere umas linhas aqui, ó. A pessoa quis inserir uma linha aqui, colocar um desenho. Ela quis. Não tinha nada para fazer. Tava no telefone e ficou inserindo linha. O que a macro fazia mesmo? Ctrl seta para baixo. Mais uma seta. Certo? Então, olha. Ctrl seta para baixo. Mais uma seta. Ou seja, chegou aqui na primeira linha em branco? Não. Aí alguém fala assim. Pegou vírus. Sempre funcionou. Sempre funcionou. Sempre deu certo. Não. Não pegou vírus. A macro sempre fazia a mesma coisa. E alguém foi lá e inseriu linha. A macro continuou fazendo a mesma coisa. Ctrl seta para baixo. Mais uma seta. Tá? Então, isso é um risco. Você começar de cima para baixo. Então, como você quer encontrar a última linha, você faz o seguinte, ó. Vai lá para a última célula do Excel. Então, você pode vir pela barra de rolagem e descendo até chegar à última linha do Excel. Tá ok? Ou Ctrl seta para baixo. Ou você faz o seguinte, ó. Pressiona F5 do seu teclado e coloca na referência linha A, 104 8576. 104 8576 é a última célula do Excel. Dá para fazer uma tatuagem no braço, hein, gente? Então, quando eu der um Enter, ele vai lá para a última linha do Excel. Certo? Então, essa é uma maneira. Tudo bem? Depois que eu fui para a última linha do Excel, o que eu tenho que fazer? Ctrl seta para cima. Ele vai chegar na última linha preenchida. Então, eu desço uma linha. Funcionou aqui para a tesoura, certo? Eu vou apagar uns itens e vou executar o processo de novo. Eu costumo dizer para vocês que sempre que você vai fazer uma automação, é interessante que você teste ele manualmente. manualmente. O que você faz manualmente? Olha, você vai lá na última célula, 104 8576, da coluna A. Você dá um CTRL seta para cima e você desce uma linha. E aí, isso a gente vai fazer onde? No VBA. Então, vamos lá. Então, eu vou lá no VBA, o cadastrar 3. Então, eu vou colocar assim, ó. Ir para a última linha. Como que eu faço? Range, você já sabe que é uma célula. A, 104 8576. E como que você clica numa célula? Ponto select. Select, você clica. Ir para a última linha e clicar. Tá? E depois? Eu quero dar um CTRL seta para cima. Vou deixar assim só para você lembrar. A célula ativa, então a gente chama de ActiveCell, que é a célula que está selecionada. A partir da célula selecionada, ponto. Perceba que os comandos que eu dei aqui em cima, eu sempre coloco um ponto. Tá vendo aqui, ó? Range, ponto. Select. Vai clicar. ActiveCell, ponto. Aqui eu tenho um monte de comando para usar. Como que é o CTRL seta para cima? End. Ele já até mostra para mim o comandinho. Observem. XL, up. XL, up é o CTRL para cima. XL, down é o para baixo. XL, to right é o CTRL seta para a direita. E XL, to left é a CTRL seta para a esquerda. Então, XL, up. Ponto select. Então, ele deu um CTRL para cima. E agora eu vou descer uma linha. Descer uma linha na mesma coluna. Para descer uma linha na mesma coluna, eu vou fazer assim, ó. A partir da célula ativa, vai ter um deslocamento com o comando offset. O comando offset é o mesmo comando que você usa. É bem parecido com o desloque. Tá? Eu vou indicar quantas linhas eu quero deslocar. Se for para cima, eu quero subir. É menos um. Menos um. Menos dez. Menos dois. Menos três. Se for para baixo, é só o número um. E quantas colunas eu quero deslocar? Eu estou na mesma coluna. Zero. Ponto select. Ai, o que está acontecendo, Viviane? Estou perdidão aqui. Olha só. Vou te mostrar no passo a passo a minha macro. Tá bom? Eu vou deixar um pouquinho menor isso aqui. Esse texto. Só para te mostrar. E vou deixar um do ladinho do outro. Tá bom? Observem. Vou dar um F8 para você visualizar. Vai para a última célula. F8 de novo. Subiu tudo. Parou na caneta. F8 de novo. A célula ativa vai ter um deslocamento de uma linha para baixo na mesma coluna e vai clicar. Pronto, gente. Parou aqui. Então, a célula clicada é esta. Ok? E agora? Ai, eu vou dizer assim. A célula ativa. O que é a célula ativa? É a célula que está selecionada. Ó. Ele desceu. Ele subiu. ActiveCell.endXLUp. ActiveCell.offset10. Este é o ActiveCell que vai receber o resultado do InputBox. Então, ó. Recebe produto. Perfeito. Então, vou colocar aqui, ó. Célula ativa. Recebe produto. E agora? Ele vai receber aqui. A célula do lado, eu quero a quantidade. Eu não vou mudar de linha. É a mesma linha. Mas eu vou mudar de coluna. É uma coluna para a direita. Então, eu faço assim, olha. Ao invés de indicar que é o B2, eu vou até deixar separado assim, só para você ver o destaque aqui, ó. Ao invés de eu dizer que é o B2, eu falo assim, ó. A célula ativa com deslocamento de zero linhas e uma coluna para a direita. Recebe a quantidade. Zero linhas e uma coluna para a direita. É que nem aqueles joguinhos que a gente brincava quando criança de pular casinha, sabe? Olha, quantas colunas eu vou pular? Uma para a direita. Não conta a coluna atual, tá? E o valor total? Quantas colunas eu vou pular? Uma, duas para a direita. Positivo. Se fosse negativo, seria menos 1, menos 2. Ok? Então, de novo. E agora? Eu vou colocar quem? Eu vou colocar o valor unitário. Então, ó, sim. Vai ser o seguinte, ó. A célula ativa, active cell, ponto offset, 0,2. Duas colunas para a direita, uma, duas. Recebe o valor unitário. Perfeito. E agora, o valor total? Active cell, ponto offset, 0,3. Vou aqui. Uma, duas, três. Aí, neste caso, eu não posso dizer que é o B3 e o C3, porque eu sempre vou mudar de linha. Então, assim, ó. A célula marcada é esta. Em nenhum momento ele saiu daqui. Então, ó. Uma, duas, três. Será o quê? Será uma, que é a quantidade, vezes uma, duas, que é o valor total. Então, vai ficar um pouquinho grande, né? Quem é o range de B2? Quem é o B? É uma para a direita. Active cell, ponto offset, 0,1. E o C2? Active cell, ponto offset, 0,2. O que acontece? O que você falou para ele? A célula ativa, a terceira coluna, a partir da célula ativa, que é o valor total, vai receber o que a próxima coluna tem, que é a quantidade, vezes o que a segunda coluna direita tem, que é o valor unitário. Então, aqui, você indicou que ficou sempre na mesma linha e só está trabalhando com as colunas. Como que fica tudo isso quando eu executar meu código? Vamos ver? Olha só. Eu vou descer aqui. E vou deixar um pouquinho do ladinho, tá? Eu vou só diminuir um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Então, observe. Eu vou até apagar a caneta aqui para você ver. É um F8. Ele vai para a última célula, ele sobe, ele desce uma linha e ele vai pedir o produto. Então, vou colocar lá. Caneta. A célula à direita, ele só deu um select aqui, pessoal. Isso é bem bacana que você vai perceber que você não precisa ficar clicando para escrever. Ó, a partir da célula ativa, com deslocamento de uma coluna para a direita, vai receber a quantidade, 10. A partir da célula ativa, com deslocamento de duas colunas para a direita, vai receber o valor unitário, 6. A partir da coluna célula ativa, com 1, 2, 3 para a direita, recebe quem? A multiplicação desta vezes esta. E aí, se você pode fazer ainda o quê? Colocar uma borda aqui, por exemplo. Olha só. Como que a gente faz para colocar uma borda, para ficar mais bonito? Esse código eu vou deixar disponível depois, tá? O comando range. Eu vou pedir para clicar no A1. Eu estou deixando os códigos, eles bem esmiuçados, tá bom? Bem detalhados. Para você entender depois, quando você executar com F8 na sua máquina, tá bom? Parei no A1. A partir do A1, eu quero, ó, tudo para baixo, tudo para a direita. Ctrl, Shift, seta para baixo, seta para a direita e quero colocar uma borda. Então, como que eu faço? Range indica uma seleção. Da célula ativa, que é o A1, até, então coloco uma vírgula, a célula ativa, ponto end, xl down, que é o Ctrl para baixo, ponto end, xl to, xl to, right, que é o Ctrl para a direita. Agora, abri o comando range aqui, fecho o comando range aqui e coloco assim, ó, ponto borders, ponto cor da borda, color index, recebe uma cor. Color index vai de 0 até 56. Eu vou colocar o número 1, que é o preto. Número 2 é branco, número 3 é vermelho, número 35 vai verde, vai de 0 a 56, tá? O que eu falei para ele, ó, seleciona da célula ativa até celula ativa, ponto end, xl down, que é o Ctrl para baixo, ponto end, xl to, right, que é o Ctrl para a direita, ponto borders e coloca uma cor número 1. Bom, esta macro está aqui. Eu vou criar um botãozinho para executá-lo lá no meu código, tá bom? Só salvar aqui. Vou criar um botão. Lembra do botão cadastrar? Posso deixar ele aqui, o primeiro cadastrar. Posso criar um outro, olha só. Desenvolvedor, inserir o botão, vou criar um outro. E vou pegar o cadastrar 3. Cadastrar 3, por exemplo. Posso escrever qualquer coisa aqui, tá bom? Olha só, cliquei. Ele já pede lápis, quantidade 2, custa 5 reais, e ele já trouxe, e ele já colocou a borda. Ok? Então, ele já fez tudo para nós, do que a gente precisar aqui. O que eu posso fazer ainda? Formatar o valor unitário e o valor total. Então, aqui. O 02 era o valor unitário. Aí eu posso fazer o seguinte, olha. O código da borda está aqui de novo, olha. O valor unitário, eu vou fazer o seguinte, olha. ActiveCell.Offset02.NumberFormat, que é a formatação. Aí eu posso colocar uma formatação assim, olha. Cerquilho, vírgula, cerquilho, 0.00. É uma forma de eu fazer, tá? O vírgula indica o separador de milhar e o ponto indica o separador de casa decimal. Então, eu vou lá e faço a mesma coisa no 03, por exemplo. Em outras formas, tem ponto style currency, que é com moeda, enfim. Também você pode fazer. Eu vou executar no passo a passo para você ver. Vou fazer assim mesmo, olha. Tem aqui, desceu, subiu, desceu uma linha, borracha. A próxima célula pede a quantidade, 40. A próxima célula pede o valor, 15. 15 é muito caro, né? 7 reais. Aí, olha. Eu coloquei 7 reais e ele vai formatar. Ó, colocou casa decimal, tá vendo? Aí ele vai colocar o produto e depois... Ele vai parar lá no A1 e vai colocar a borda. Tudo para baixo, tudo para a direita. Aqui é 03, né? Porque ele formata, pede... Ele pede a multiplicação e depois ele formata o mesmo aqui. Vou executar de novo, só para vocês verem como ficou. Cadastrar 3. Então, tesoura. Quero 5, custa 25 reais cada um. Ele já trouxe o valor. E todo mundo me conhece, sabe de uma coisa que eu não gosto nas planilhas, que é o quê? Essa linha de grade, né? Você pode vir aqui na sua exibição e pode vir aqui na opção de mostrar. Tira a linha de grade. Apesar que tem um comando no VBA também que tira. Eu vou colocar ali para você, se você quiser. E aqui você pode tirar esse cabeçalho de linha e coluna também, olha. Vem aqui, exibição, mostrar, títulos. Tirei o cabeçalho de linha e coluna. E aí ficou a minha macro, onde eu posso cadastrar um outro produto qualquer, só para finalizar, tá? Agora que ela está mais limpinha, né? Então, posso cadastrar um produto qualquer. Então, vou colocar giz de cera. Eu quero 3, eu custa... Ele já trouxe para mim os dados do giz de cera. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira demonstração de VBA, onde nós começamos do zero. Nós começamos cadastrando item a item. Depois eu te mostrei o input box. E agora, nós fizemos aqui linha a linha. Colocamos uma borda. Fizemos algumas formatações. E se você quiser, você pode exibir uma mensagem para o usuário. O usuário recebe assim, ó. Dados cadastrados com sucesso. Observem. Eu vou cadastrar e ele vai me dar uma mensagem. Então, vou colocar o último produto. Então, eu posso colocar aqui uma régua. Eu quero 5. O custo dela é 7 reais. E ele já exibiu uma mensagem. Dados cadastrados com sucesso. Ok? Então, o que acontece aqui? Ah, eu vou fazer de novo a inclusão. A inclusão é só clicar aqui no cadastrar. Onde ele vai pedir um produto. Que é o input box. Ele já desceu na última linha. Subiu e parou aqui. Eu coloco esse produto. Pediram aqui, tá, gente? A Creuza pediu para eu cadastrar de novo mais um. Só mais um para a gente sair para a próxima planilha. Então, eu vou aqui e vou colocar um caderno. Quando eu der um Enter, ele já vai trazer o caderno para cá. E já vai pedir a quantidade. Eu quero 7. Ele já vai colocar a quantidade aqui. Eu quero o valor unitário. Que é 45 reais. Ele já colocou o valor total. Já colocou a borda e exibiu os dados com sucesso. Ok? Todo código. Toda macro. Todo arquivo que tenha macro. Você precisa salvar com formato específico. Os arquivos em Excel. Eles têm uma extensão xlsx. Os arquivos em Excel. Os arquivos normais em Excel, né? E os arquivos de macro, você precisa salvar assim, ó. XLSM. Arquivos com macro. Como você faz isso? Vem lá no arquivo. Salvar. Ou salvar como. Indica o local que você quer. E onde você for salvar, ele não pode ser aqui, ó. Pasta de trabalho do Excel. Ele tem que ser aqui, ó. Pasta de trabalho. Habilitada para macro do Excel. Tá? Tem que ser sempre assim. Se você não escolher desta forma, ele vai dar uma mensagem pra você. E falando que se você não salvar assim, você pode perder as macros. Ok? Então, sempre desta maneira. Tá certo? É, no meu caso, já existe. Meu arquivo está salvo com sucesso aí. Ok? Vou fechar este arquivo. Vou somente parar o compartilhamento da tela. Voltei aqui pra falar com você. E, Pedro, eu vou entregar depois pra vocês o código. Vou colocar esses códigos aqui no drive. Tá bom? E aí, vocês ficam com todos os códigos direitinho. Eu estou acompanhando aqui na minha conexão. Estou com o YouTube aqui também. Então, às vezes, até a conexão na nossa casa, a banda que a gente usa, acontece muito comigo também. Então, eu vou colocar todos os arquivos pra vocês. Aí, vocês ficarão com todos os códigos, tá bom? Eu vou formatar mais algumas coisinhas pra gente ver. Tá bom? Gente, beleza? Viram um pouquinho do poder do VBA? E aí, agora, quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Dá uma curtidinha no vídeo pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui na training. E anota lá o nome do meu canal pra vocês se inscreverem lá também, que eu vou colocar esse vídeo depois. Tá lá? Estou colocando aqui na transcrição aqui de comentário pra vocês, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma segunda macro, onde a gente vai importar arquivos pro Excel. Então, imagina que todo dia, você tem que ir lá e pegar cinco arquivos que você baixou na rede ou em algum lugar. Então, você tem que pegar cinco arquivos e você precisa importar esses arquivos pra um arquivo principal. É uma informação fácil, mas assim, são cinco arquivos hoje, amanhã tem dez, depois tem vinte e assim por diante. Então, você tem como fazer isso utilizando o VBA. Então, o VBA, ele vai te ajudar nessa ação repetitiva, tá? Então, a ideia agora foi alinhar vocês um pouco sobre o que é o VBA pra quem tá tendo o primeiro contato. Eu vou alterar os comandos agora, a gente vai subir um pouquinho o nível, tá bom? Como essa aula vai ficar gravada lá no canal, que eu vou distribuir pra vocês, os arquivos ficarão também. Então, vocês depois treinem, depois vocês mandem e-mail pra mim com dúvida, sem problema nenhum, tá? Então, vamos subir um pouquinho o nível e fiquem aí comigo pra gente fazer o nosso segundo arquivo agora, tá bom? Eu vou compartilhar. E vamos começar. Olha, Aline, qual a versão do seu Excel? A Aline tá comentando que ela não conseguiu ativar a guia desenvolvedor, né? Se alguém também quiser ajudar no chat, conversar entre vocês, podem, viu pessoal? Tá bom? Eu vou aqui compartilhar minha tela de novo. Esta tela. O seu Excel, Aline, tem aqueles menus, arquivo, editar, exibir, inserir, alguma coisa assim? Ou você faz o seguinte, ó. Pressiona Alt e F11. É uma opção, tá bom? Então, estou compartilhando a minha tela. Já vou, enquanto ele está compartilhando, eu vou abrir o segundo arquivo, tá? Então, o segundo arquivinho. É o arquivo chamado Importar Vendas. Então, o que nós temos aqui? Um arquivo em branco, onde eu tenho código, equipe, cliente, vendedor, a data da venda, o valor total, o local de entrega e o estado. Tá? Então, o que acontece neste caso? Eu vou te mostrar quais são os arquivos que a gente precisa abrir para copiar aqui. Então, eu vou lá na minha máquina e vou te mostrar que eu tenho um arquivo chamado Grupo A. O Grupo A tem os mesmos títulos, começa a informação no A2 e vai até o G10. Tá ok? Eu vou mostrar o próximo. Eu vou pegar o Grupo B agora para vocês. O Grupo B, ele vai do A2 e ele vai até onde? Ele vai até o G90. Então, eu quero que ele abra independente das linhas que eu tenho, tá bom? Então, as mesmas informações, olha, o C. O C, ele começa no A2 e vai até o G70 e assim por diante. Vamos pensar como fazer isso manualmente. Manualmente, você viria no menu arquivo, na opção abrir. Aí, você vai lá e pega o Grupo A. Você indica a pasta que tá, né? Então, olha, na mesma pasta do meu arquivo principal, o meu arquivo se chama Importar Vendas, eu quero pegar o Grupo A. Ele pegou o Grupo A. Eu vou clicar no A2, Ctrl Shift, seta para baixo, seta para a direita. Vou dar um Ctrl C. Vou fechar esse arquivo. Quando eu fechar esse arquivo, ele automaticamente caiu no anterior. Eu colo a informação e dou um Ctrl V. Ok? Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, eu tenho só a partir da equipe, eu não tenho o código, né? Então, não tem problema. A gente... Só encosta a porta para mim, por favor. Não tem problema, eu só vou apagar a coluna do código aqui. Pronto, ficou igual. Ou equipe e assim por diante. Então, ele vai lá e cola as informações para nós. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir o VBA. Alt F11. Sim, eu vou falar sobre o dashboard, que vai ser bem interessante, inclusive, viu? Não é fazendo propaganda, não. Vocês estão perguntando aí, né? Eu vou lá no Exibit, Project Explorer. Lembra? Igual, gente, foi no primeiro. Aí, eu vou inserir um módulo para criar minha macro. Prontinho. Dentro do módulo, eu vou criar aqui, ó. Sub Importar. Importar. Ele já colocou o EndSub para nós. Eu vou fechar a janela de projeto para ficar um espacinho maior para nós, tá bom, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo. Então, como que eu abro um arquivo? Workbooks.open. Workbooks significa que é um arquivo. Open, abrir, espaço. FileName, dois pontos igual. Aqui, eu tenho que indicar o caminho e o nome do arquivo que eu quero. Então, ó. É o grupo A. Uma opção legal é você fazer assim, ó. Botão direito do mouse, ir lá no Explorer do Windows. Propriedades. Aí, você pode selecionar o caminho inteiro aqui, ó. C dois pontos, barra, VBA Training. Tá vendo? Então, você poderia fazer assim. Barra, grupo A. Como que está grupo A? É grupo underline A. Ponto xlsx. Esse é o arquivo que eu quero abrir. Lembrando. Aqui, esses arquivos estão como xlsx. Como que eu sei? É só o xzinho do Excel aqui, tá vendo? Esses arquivos são xlsm. Como que eu sei? Tem o x do Excel e um quadradinho aqui pequenininho, do ladinho, verdinho. Que é um símbolo da macro, tá? Eles são diferentes. Se você olhar com cuidado aí, o símbolo de cada um. Então, esse é o comando para abrir arquivo. Olha só. Vou te mostrar, vou executar. Então, olha. Vou dar um f8. Vou dar mais um f8. Gente, ele já abriu. Viu que ele já abriu? Grupo A. Tá aqui em cima. Aí você fala. Poxa, e se eu quisesse escolher o arquivo que eu quero abrir? Porque hoje eu sei que é o grupo A, mas poderia ser grupo A, grupo B, grupo C. Poderia ser um outro nome que me deram. Viviane.xlsm. Posso fazer assim, ó. Eu crio um espaço para guardar esse nome de arquivo. É como se fosse um caderninho de anotação. Nós chamamos isso de variável. Vou dar o nome para ela de arqu e o tipo dela será string. O que é isso? Eu estou criando din, crio uma variável chamada arqu de arquivo. Poderia ser uma variável chamada Viviane. Poderia ser uma variável com seu nome, mas eu estou dizendo que eu quero uma variável referente àquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou armazenar. Então, essa variável vai guardar uma informação para mim. Ela guarda essa informação na memória da máquina. E aí eu vou dizer que a variável recebe o nome que eu escolher. Application é Excel.getOpenFileName. Ai, o que faz isso, Vivi? Esse Application.getOpenFileName, ele vai abrir uma tela para você escolher o arquivo que você quer e o caminho do arquivo que você quer abrir também. Eu vou comentar essa linha porque eu não quero que ele faça nada. E eu vou te mostrar o que acontece. Lembra da MessageBox? A MessageBox exibe uma mensagem, se eu quiser. Oi, pessoal. Não lembra? Dados concluídos com sucesso e assim por diante. Então, aqui eu vou colocar o nome da variável Arq. E vou te mostrar. Olha só. Eu vou dar um F8. Olha, isso é o GetOpenFileName. Ele abriu isso aqui. E vou escolher, por exemplo, o Grupo C. E vou dar um Abrir. Ele não abre o arquivo. Continua aqui. O único comando que abre o arquivo é esse FileName aqui. OpenFileName. Ele, na verdade, jogou para a variável Arq o caminho e o nome do arquivo que eu selecionei. Se eu der um F8, observem. C2.VBATrainingGrupoC. Esse foi o caminho e o nome do arquivo que eu escolhi. Eu escolhi no GetOpen e ele jogou para a variável Arq. Eu só mostrei no MessageBox para você saber o que tinha acontecido. De novo, vou escolher outro. Análise de vendas, por exemplo. Olha. C, VBA, 3, análise de vendas. Bom. Se o Arq vai guardar o nome e o caminho do arquivo, o que eu faço agora? Eu vou deixar esse comentário, que é o caminho inteiro. Eu faço assim, ó. Orqbooks.open. Vai o name, dois pontos igual a Arq, que é o arquivo que eu selecionei. Então, aqui, ele vai abrir o arquivo selecionado. Ok? Então, vou deixar esse código, que é o arquivo inteiro, e o outro é o arquivo selecionado. Quer ver se funcionar? F8, F8. Vou pegar o grupo D. Vou dar um abrir. Ó, grupo D. Abri o arquivo selecionado. Vou parar no A2. Ctrl Shift, tudo para baixo, tudo para a direita. Nós vimos isso um pouco agora, quando nós fizemos a borda. Range A2.select. Cliquei no A2, que é a partir do A2 que começa a informação. Aí eu faço assim, range da célula ativa até a célula ativa, tudo para baixo. End xl down. End xl to write. E já faço assim, ó. Ponto copy. Eu já vou copiar o dado. Quer ver, ó? Vou te mostrar de novo. E oito, ó. Vou escolher o arquivo grupo C. Ele abre. Para no A2. Seleciona tudo para baixo, tudo para a direita. E dá um ponto copy, ó. Ficou o quê? Pontilhado para a gente, tá vendo? Aqui, ó. Bem... Não sei como fica a visualização para vocês. Copiei. O que eu faço agora? Fecho o arquivo. O arquivo ativo. Active workbook, porque o arquivo é ativo. Ponto close. Só que quando você pedir para fechar o arquivo... Deixa eu só fechar aqui para testar a macro. Quando você pedir para fechar o arquivo, ele vai perguntar. Tem muita informação na área de transferência. Concorda? Prossegue ou não? Como que fica isso? Então, olha o que acontece, pessoal. F8. Folha o grupo A. Aí ele vai abrir. Seleciona daqui, do A2, tudo para baixo e para a direita. Quando ele der esse comando, ele dá a mensagem do Excel que tem informação na área de transferência. É que agora há pouco eu tinha limpado a minha, mas aí dependendo da sua versão ou não, ele vai dar uma mensagem. Sabe aquela hora que você quer que dê erro e não dê? Então, agora ele não deu, né? Mas ele dá uma mensagem. Então, para ele não dar aquelas mensagens, olha, tem muita informação na área de transferência, concorda ou não? Você faz assim, ó. Application.displayalerts recebe false. O que faz esse comando? Desabilita alertas do Excel. E lá embaixo, eu vou colocar o quê? Application. Opa, sem apóstrofo, né, Vivi? Application.displayalerts. O que é esse displayalerts? Ele fica perguntando, por exemplo, você salvou um arquivo e você vai, você, por exemplo, abriu um arquivo e você pede para abrir o mesmo arquivo. Aí ele pergunta, o arquivo já está aberto, você fecha o arquivo e você tinha dado um ctrl-c. Ele pergunta, tem informação na área de transferência? Então, são essas perguntas características do Excel que você desabilita ou não. Eu desabilito no começo para ele não ficar me perguntando nada, mas no final eu sempre volto ao true. Application, quando a gente fala de application, é sempre o Excel. Excel. Então, o Excel tem mensagem de alerta. O Excel tem mensagem de alerta. O Excel abriu aquela janelinha para você escolher o nome do arquivo. Tá ok? Então, o que nós fizemos até agora? Eu abri o arquivo, eu parei no A2, selecionei tudo, fechei o arquivo. Quando eu fecho o arquivo, ele volta para o atual. Então, eu vou parar aqui no B2 e vou colar. Então, como que era a história? Vai para a última célula, ctrl-c, está para cima e desce uma. Lembra? A gente fazia assim, range A1048576.select. ActiveCell.offset. ActiveCell.end.xlup.select. ActiveCell.offset.10.select. Ou seja, vai na última linha, sobe tudo o que é o ctrl para cima e desce uma linha. Agora eu vou facilitar a tua vida, tá? Esses três comandos você pode fazer de uma linha só. Pode fazer assim, ó. Vou para a última linha. A1048576. Ponto. Olha, tem o end que eu posso usar, então eu uso. Ponto. Olha, tem o offset que eu posso usar, então eu uso. Toda vez que você der um ponto e puder continuar usando um comando, fica à vontade. Ele deixa, ó. E agora, ponto, select. Só que eu não quero somente clicar, eu quero já colar. Então, eu posso fazer assim, ó. Ponto, paste special. Vou colar a informação. Quer ver o que vai acontecer? Eu vou executar para você, tá bom? Então, aqui, ali. Ir para a última linha. Subir. E descer. Aqui é ctrl seta para cima. Descer uma linha. Eu vou executar para você, visualizar como ficou o nosso código. F8, olha. Eu vou escolher o grupo A. Aí, agora, ele vai abrir o grupo A. Ele vai parar no A2. Ele vai selecionar tudo para baixo, tudo para a direita. Esse comando é igualzinho o comando da borda. Só que agora, ele faz o quê? Ele dá um ponto copy aqui, olha. Então, ele dá um ponto copy, olha. Copiou. Fecha o arquivo. Esse comando, vou deixar até o cursor aqui assim. Quando você cria tudo de uma vez, ele não vai ficar clicando no final, clicando aqui em cima e descendo uma. Ele já executa tudo, vai para o final, sobe, já desce e já copia, olha. Só que eu coloquei a coluna A, não foi? Ele colocou na coluna A. Eu quero, na verdade, na coluna B. Então, aqui, ao invés de A, eu vou escolher quem? B. Ok? E vou executar de novo. Olha só. Vai abrir o grupo A. Dando F8 para vocês verem passo a passo, tá bom? Aí, ele abriu. Para no A2. Copia tudo. Fechou. Cola. E está pronto a minha informação aqui. Ok? E se eu for lá no botão? Aqui eu tenho um botão início, que eu já tinha criado. Botão direito do mouse. Atribuir macro. A macro será importar o nome dela. Então, eu tenho aqui o grupo A, que era o grupo B. Olha só. Clico no botão. Ele deu aquele Get Open File Name para nós. Eu vou escolher o grupo B. Eu vou dar um abrir. Ele já colocou aqui, pessoal. Percebe que ele coloca a informação e fica selecionada. Se você não quiser que fique selecionada, é só você pedir para clicar no A1. Clica numa célula qualquer depois. Então, o que a gente pode fazer aqui? Range A1.select. Message Box. Opa, Message Box. Importação. Concluída com sucesso. Ok? Então, eu vou apagar de novo para a gente visualizar. E vou mostrar para você novamente. Grupo A já colou importação concluída com sucesso. Grupo B ele vai colar a partir daqui, olha. Grupo B já colou importação concluída com sucesso. Grupo C já está aqui embaixo também, olha. Deixa eu ver onde está. E no final, o grupo D. Eu também já peço para ele colar. E ele já traz as informações para a gente. Ou seja, aquela história de você vai, copia, cola, abre arquivo, fecha arquivo, você resolve apenas dessa maneira aqui. Então, qual que é a estrutura? Eu crio a variável. A variável que vai aceitar o arquivo selecionado. Eu vou abrir o arquivo que eu quero. Seleciono os dados e já copio. Fecho o arquivo, ele já volta no atual. Ele volta, colo a informação, a partir da próxima linha em branco, paro no A1 e exibo a informação para ele. Olha, importação concluída com sucesso. Está tudo bem. Está ok? Sim, Rodrigo, é muito legal esse recurso. Está certo, gente? Então, você garante algumas velocidades de trabalho exponenciais para vocês continuarem estudando outras tecnologias do produto, outras funcionalidades que o Excel e o VBA podem te proporcionar. Ok? Então, aqui, o que a gente fez? Com uma macro só, eu comentei com vocês qual era a atividade passo a passo. Você abre o arquivo, você copia os dados. Então, você fecha e cola a informação. Na verdade, nós só transcrevemos para o VBA o que nós fazemos no dia a dia. E, claro, né, gente? Eu concordo que a gente veio aí com alguns comandos que nós não conhecemos. Mas é muito interessante para quem é o primeiro contato conhecer a ferramenta e saber o que pode usar. E para quem já conhece um pouco de VBA, verificar se tem alguns comandos novos ou aprimorar o conhecimento, aprendizado e tudo mais. Tá bom? Eu vou fechar aqui a janelinha do VBA. Vou salvar meu arquivo. Lembrando que sempre para salvar um arquivo com VBA, você vai lá no salvar como. E você escolhe a opção pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Tá ok? O meu já está. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar vocês aqui um pouquinho. Oi, Marta. A Marta perguntou o seguinte, se ela pode usar num arquivo muito grande, né? Então, a gente sabe que o Excel, ele tem um milhão e poucas linhas aí, né? Um, zero, quatro, oito, cinco, sete, meia, um milhão e quarenta e oito mil quinhentos e trinta e seis linhas. Você pode copiar um milhão de dados? Um milhão de linhas? Pode. Mas aí tudo depende da sua máquina, do processamento do seu computador. Então, às vezes, as pessoas falam assim, o Excel não suporta, né? Ele trava. Mas, assim, é o processador da sua máquina. Geralmente, para quem trabalha com os produtos Office, em grande parte das empresas, elas nos concedem uma máquina mais simples. Porque, às vezes, imagina, não precisa de tanta tecnologia. Mas aí você precisa, assim, de um processamento melhor da sua máquina e tudo mais. Depende muito do dado, tá? Então, nunca é o Excel que trava, é a sua máquina, enfim. Então, vale você, antes de executar uma macro, sempre você testar, salvar, desculpa, salva macro, aí depois você executa. Porque aí, se der algum problema, você tem o arquivo salvo, entendeu? Você tem a informação salva. E um outro recurso que eu gosto muito é de executar com passo a passo, com F8, para você verificar as funcionalidades. Tá bom, gente? Então, nesse exemplo, nós vimos aí como selecionar arquivos e fazer a importação de dados. Tá bom? Ah, tá bom. Vocês querem saber onde vai ser disponibilizados os arquivos. A gente terminando tudo junto aqui, Miguel e Jean, a gente vai criar um drive junto aqui e eu disponibilizo. Deixa eu só terminar de preencher todos os arquivos para vocês. Tá certo? Pessoal, vamos para o próximo? Tem só mais dois. Tá? Disponibilizados os arquivos e os vídeos. Ah, tá bom. Eu vou falar também, Tayane. Vamos só terminar os arquivos que a gente fala assim, tá bom? Vou voltar de novo. Compartilhamento. Me verifica, me informa, por favor, se o compartilhamento vem ok. 53 pessoas assistindo a gente. Muito bem. Bacana, pessoal. Obrigado aí. Esquentando... Esquentando o cérebro com Excel, né? Esquentando a noite fria com Excel. Muito bom. Vou abrir o próximo arquivo, que se chama Análise de Vendas. Então, vamos só verificar se o compartilhamento está ok. Acredito que sim, Jean. Ok, Fernando também. Fernanda, não está queimando o cérebro, não, Fê. Estamos juntos. Bebe a naveia, não é assim? Vamos lá. Gente, eu tenho um arquivo que possui o vendedor, o município da venda, o estado, o produto e o valor vendido. Tá? Então, esse é o meu arquivo principal. Então, me pediram a entrega desse arquivo. Falei, bom, eu posso entregar dessa forma, pobre, né? Por que pobre? Imagina, uma planilha cheia de linha de grade, com a parte de título aqui do Excel. Todo mundo sabe que eu não gosto disso, né? Eu acho que fica muito mais legal quando eu venho aqui no Exibição. Então, eu tiro a linha de grade, ó, já está melhorando, né? Então, eu consigo fazer algumas coisas aqui para melhorar a aparência do que me pediram. Então, vou, quero surpreender mais essa minha informação. Eu coloquei linha de grade de novo. Eu quero surpreender mais esse meu relatório. Então, nem tudo que te pedem, você tem que fazer sempre com o VBA. Mas você pode mesclar um pouco de Excel com um pouco de VBA. Para quem assistiu minhas outras lives, viu que eu falei sobre segmentação de dados e tabela dinâmica, né? É isso aí, é der VBA no sangue, sim. Então, para quem assistiu minhas lives, viram que eu falei de dados, segmentação de dados, tabela dinâmica, ou ainda o produto, o objeto chamado slicer. Eu só vou usar ele aqui um pouquinho, só como modelo para vocês. Não é VBA, é tabela dinâmica. Vou fazê-la de uma forma muito prática e rápida. E aí, a gente volta no VBA para fazer uma navegação entre as planilhas, tá bom? Então, olha só. Eu tenho os meus dados. Eu vou selecionar os dados de A até o dado E, coluna A até a coluna E. Vou lá no Inserir. Vou lá em Tabela Dinâmica. Até aqui, tudo bem? Em Tabela Dinâmica, ele já me mostra os dados que eu selecionei e vou indicar que eu quero uma nova planilha. E vou dar um OK. Pronto. Ele já criou uma planilha nova para eu colocar a minha Tabela Dinâmica. Aqui são os campos que eu tenho. Eu vou pegar o vendedor, eu vou pegar o produto, eu vou pegar o valor vendido, eu vou pegar depois, na sequência, o município e vou pegar o estado. Ficou essa bagunça que vocês estão vendo aqui, né? Percebam que eu coloquei tudo na área de linha, tudo aqui embaixo na área de linha e nada na área de valores. Eu só quero os dados, eu só quero que apareçam os dados para mim. Então, a Ana vendeu bijuteria, esse valor em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Mas ela vendeu também em Recife e assim por diante. Aí eu venho aqui, olha só. Quando você clica numa célula qualquer, lá na parte superior ele vai até desenvolvedor. Aí, eu vou aqui em qualquer parte da tabelinha dinâmica. Quando eu clico nesta tabela, na parte que eu coloquei os dados, lá em cima aparecem duas guias. Uma chamada analisar e uma chamada design. Eu vou lá em design. Em design você pode mexer no que você quiser que não quebra, tá? As pessoas falam assim, ah, eu vou bagunçar. Não, não quebra, é normal. Vou lá em design. E eu tenho aqui, olha, layout do relatório. Formato compacto, que é esse. Estrutura de tópicos, ele deixa um em cada linha. E eu vou escolher o próximo, que é o formato de tabela. Tudo bem? Formato de tabela, que está assim. Legal. Tem mais alguma coisa aqui para a gente visualizar. Está vendo que ele está sempre trazendo um total? Ele está trazendo sempre o total em cada região. Eu não quero esse total. Então, eu posso vir aqui no totais e subtotais. Subtotais, não mostrar subtotais. Já tirou, olha. Totais gerais. Desativado para linhas e colunas, eu não quero. Porque se tiver um total lá embaixo, opa, lá no final, eu não quero também. Tá? Então, ele deixou a como? Ele deixou os dados assim, né? O valor. Posso aumentar aqui um pouquinho. Fazendo aqui uma tabela dinâmica simples, tá bom? Então, aqui, totais gerais, eu tirei. Layout do relatório. Ah, e tem um negócio bacana aqui, ó. Repetir todos os rótulos. O que é isso? Olha, a Ana, ela vendeu tudo isso aqui. Mas ficou um buraco, está vendo aqui? Então, o que eu quero fazer, ó. Layout do relatório. Repetir todos os rótulos. Então, ele vai repetir a Ana, vai repetir o produto que a Ana vendeu, município e estado. Perfeito. Fiz a primeira tabelinha dinâmica aqui, tá? Então, eu só coloquei os campos e trouxe aqui para mim. Eu vou inserir umas linhas aqui em cima. Não estou usando nada de VBA, hein, gente? Ó, nadinha de VBA. Vou inserir umas linhas aqui. Eu vou inserir aqui na coluna A, uma coluna aqui também, para ficar meio centralizado, um pouquinho só, sabe? Aí, eu clico em qualquer parte da tabela dinâmica e vou aqui, ó. Guia inserir. Eu cliquei aqui dentro. Guia inserir. Aí, tem uma opção à sua direita chamada segmentação de dados, ok? Deixa eu só verificar aqui. O meu celular agora está falando comigo. Aí, eu tenho aqui a opção de segmentação de dados. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que ela não está mostrando a informação de segmentação de dados para mim. Estou com uma outra versão aqui, gente. Deixa eu só verificar aqui só um minutinho. Não é no analisar. Se alguém estiver visualizando, me falem, por favor, tá bom? Aqui, ó. Filtros. Segmentação de dados. Pronto, pronto, pronto. Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Normal. Normal, normal. Geralmente, ela vai estar aparecendo aqui direto, tá? Então, coloquei assim, filtro segmentação de dados. Aí, ele mostra que campo que eu quero. Eu quero, por exemplo, o estado e eu quero o município. Olha o que vai acontecer. Vem um quadro chamado estado. Posso diminuir ele aqui, olha. Posso até aumentar, inserir mais linha, se eu quiser, tá vendo? E vem um quadro chamado estado. E vem um quadro chamado município aqui, olha. Ok? Então, eu posso colocar o estado aqui assim, o município aqui assim. E olha o que vai acontecer. Eu escolho Minas Gerais. Só aparecem os dados de Minas Gerais aqui, olha. Eu escolho, ó, esse aqui, ó, Rio Grande do Sul. Só mostra os dados do Rio Grande do Sul. Eu só quero em Pelotas. Ele mostra. Eu só quero em Porto Alegre. Ele mostra. Então, são visões que as pessoas podem ter sobre a minha tabela. E, assim, ele vai mostrando quais são os vendedores. Então, se eu descer aqui, olha só. Opa. Deixa eu ver se só teve a Ana. A Ana, o Henrique, tá vendo aqui? Então, eu criei a tabela dinâmica. Depois da tabela dinâmica, pronto, eu fui no inserir. Aqui no filtros, eu tinha segmentação de dados. É por conta da visualização da minha tela. Ficou dentro de filtros. Mas, geralmente, fica solto aqui, tá bom? Se seu Excel for em inglês, não é segmentação de dados. Se chama Slicer. Tá? Então, depende muito da sua máquina, do seu Excel em inglês ou em português. Então, criei aqui. Olha o que eu posso fazer. Vou lá no dados. Vou lá no dados, não. Vou lá no exibição. Aí, aqui a linha de grade eu posso tirar. Eu posso clicar aqui na coluna H, por exemplo. Ctrl, Shift, seta para a direita. Dou um botão direito do mouse e dou um ocultar a coluna. Tirei a coluna daí, não quero ela nada. Eu posso, se eu quiser, tirar o cabeçalho de linha coluna daqui também. Então, vou lá no exibição. Mostrar títulos, eu tiro. Prontinho, ficou assim. Beleza. Então, aqui é a minha análise. Então, lá na plana 1, eu vou escrever, dá dois cliques e escrever análise. Então, ficou os dados, a análise. Ok? Nos dados, a mesma coisa. Na coluna F em diante, Ctrl, Shift, seta para a direita. Ocultar. E aqui, eu posso até aumentar um pouquinho, para colocar o menu aqui que eu vou te mostrar, tá? E eu vou tirar os títulos também. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir uma planilha nova. Eu vou dar o nome dela de principal. Principal. E nessa planilha, eu vou colocar uma imagem. Então, não tinha feito nenhuma macro, né? Então, nessa planilha, eu vou colocar uma imagem. Inserir. Aí, eu venho aqui, ó. Ilustrações, imagens. Então, eu vou lá na minha pasta, que já tem a imagem. DBA Training. A imagem de fundo, que é esta. Só vou aumentar um pouquinho. Poderia ser uma imagem de fundo de logo da sua empresa. Enfim, tá bom, pessoal? Só aumentei um pouquinho aqui, assim. Vou deixá-la assim. Vou clicar na coluna J, Ctrl, Shift e seta para a direita. Vou ocultar. Vou clicar na linha 16, Ctrl, Shift e seta para baixo. Vou ocultar também. Prontinho. Vou vir aqui no Inserir. Vou vir aqui em Ilustrações. Eu vou pegar Formas. E vou pegar aqui, olha. A caixa de texto, que é o primeiro item. Tá? E vou desenhar uma área retangular. E vou escrever assim, ó. Selecione. Vou colocar assim, ó. Webinar. Seria o nome da empresa, tá bom? Webinar. VBA. Vai. Viane Martins. Barra. Training. Então, aqui eu posso tirar o fundo, se eu quiser. Só estou fazendo maquiagem nas informações. Eu venho aqui no Formatar. O preenchimento da forma eu vou deixar sem. Tá? E se eu quiser ainda, eu posso vir no estilo do texto. Escolho um estilo qualquer. Um estilo que mais me agrada. Por exemplo, assim. Não, ficou muito feio, né? Então, eu vou deixar um preto mesmo, tá bom? Vou deixar uma letra preta. E vou deixar um pouquinho maior assim. Pronto. Prontinho. Tá aí os dados. E agora? Eu quero criar os botões para navegar entre as planilhas. Ah, eu vou tirar a linha daqui. A linha que está em volta. Formatar. Contorno da forma, sem contorno. Perfeito. Eu quero colocar os botões para navegar entre as planilhas. Tá? Então, como que eu faço? Eu te ensinei como usar o botão da guia desenvolvedor. Eu vou te ensinar como usar um botão aqui. A partir de um, uma imagem. Inserir. Ilustrações. Eu vou pegar em formas. Eu vou pegar esse retângulo com canto arredondado. Que eu acho ele bem bacana. E vou desenhar aqui, ó. Primeiro retângulo. E aí eu posso escolher o estilo. Eu gosto desses aqui de baixo. Como se fossem botões. Tá vendo? Quando eu desenhei o retângulo, ele já veio aqui no formatar. E eu já vim aqui no estilo, tá, gente? Eu estou vindo rápido nessa parte. Porque é aula de Excel normal, gente. Tá? No foco de VBA. Então, ó. Eu tenho o primeiro botão. Onde eu posso escrever assim, ó. Dados. E aí eu vou lá no página inicial e eu vou deixar ele centralizado. Aí eu posso copiar esse botão duas vezes. Prontinho. Deixo ele assim. Então, o primeiro foi dados. O outro será análise. Análise. E o terceiro será encerrar. Prontinho. Dados, análise e encerrar. Se eu quiser mudar a cor do botão. Deixar ele um pouquinho mais leve. Pronto. Eu deixei ele aqui num azulzinho mais claro. Tá bom? Então, dados, análise e encerrar. Ficaram assim os meus três botões aqui em cima. Deixa eu só ajustar aqui. Dados, análise e encerrar. Só ajustar ele aqui assim. Quando eu clicar em dados, eu quero que ele vá para a planilha dados. Quando eu clicar em análise, eu quero que ele vá para a planilha análise. E quando eu clicar em encerrar, eu quero que ele saia daqui. Tá? Então, como que eu faço? Vou lá no Alt F11. Ou vou lá no Visual Basic. Exibir Project Explorer. E vou inserir um módulo. Então, eu vou criar uma macro chamada dados. que ele vai clicar na planilha dados. Cheats é planilha dados.select. Clica na planilha dados. Nome da planilha igualzinho. Tá bom, pessoal? O outro se chama análise. Você pode até dar dois cliques aqui e dar um Ctrl C para copiar e colar lá igualzinho. Se você quiser. Dois cliques aqui embaixo. E copia. Então, ó. Sub, análise. Cheats. Ó. Colei. Ctrl V. Ponto Select. Vivi, por que que análise aqui em cima você não colocou com acento? Até pode, mas tudo que envolve programação, eu não gosto de acento. A não ser os próprios nomes, tá bom? E o encerrar vai ser assim, ó. Sabe encerrar? Eu vou colocar assim, ó. Application.kit. O que que faz esse ponto kit? Encerra o Excel. Se eu quiser salvar o arquivo antes. Active o workbook.save. Salvar o arquivo atual. Salvar o arquivo atual. E eu posso dar uma mensagem. Nessa Gbox. Até breve. Ok? Bom. O que eu vou fazer agora? Botão direito do mouse na imagem. Atribuir macro. Dados. Botão direito do mouse na outra imagem. Atribuir dados. Análise. Botão direito do mouse. Atribuir macro. Encerrar. Vou dar uma salvada no meu arquivo. E vou clicar em dados. Olha. Foi pra planilha dados. Mas o que que seria legal? Colocar um botão pra retornar. Né? Vamos ver o outro. Análise. Foi pra planilha análise. Então eu vou fazer o seguinte. Vou segurar o control. Vou clicar no botão. Vou dar um control C nele. Vou clicar em análise. Vou colar aqui. Opa. Eu peguei a imagem inteira. Só o botão. Só um minutinho. Só o botão. Que é pra clicar. Control C. Vem aqui. Control V. Ele vem aqui pra baixo. Deixa eu só subir ele. Só que aí. O que que eu vou fazer com esse botão? Vou deixar ele menorzinho. Só pra ajustar aqui, né? E vou colocar aqui o texto assim. Ó. Principal. Ou retornar. Nome que você quiser. Botão direito do mouse. Atribuir macro. Eu tenho que fazer a macro aqui pra retornar. Que eu não fiz. Então vamos lá. Sobre principal. Sheets. Principal. Ponto select. E vou lá. Botão direito. Atribuir macro. Principal. E já posso copiar ela aqui. Control C. E já colo ela aqui. E agora? Será que deu certo? Ó. Principal. Cliquei em dados. Veio pra dados. Cliquei em principal. Cliquei em análise. Veio pra análise. Cliquei em principal. E se eu clicar em encerrar? Até breve. E ele vai fazer o que? Ele vai fechar a tela do Excel. Ó. Fechou meu Excel. Ok? Então vou lá de novo. Abrir o meu Excel. Eu vou abrir aquele mesmo arquivo que a gente estava trabalhando. Análise de vendas. Então o que que acontece aqui, pessoal? Eu estando aqui no principal, eu posso tirar os títulos dele também. Então vem aqui no exibição. A opção de mostrar títulos eu tirei. Então ficou uma navegação pra você. E aí você pode ir lá no Excel também, lá nas propriedades lá do Excel. E você pode tirar o quê? As guias aqui. Ok? Então você pode tirar as guias. Tem um comando em VBA também que tira as guias. Eu vou deixar pra você aqui de bate pronto, tá? Sabe? Comandos eu vou colocar assim, tá bom? Active workbook.display Active window, que é a janela do Excel.display Workbook tabs, recebe false. Ele oculta as guias com nome de planilha. Tá? Pulse é pra ocultar. True é pra exibir. Ok? Vou te mostrar o que ele vai fazer, ó. Criou uma macro só pra você visualizar isso. De exemplo, ele vai ocultar isso aqui, olha. Eu vou clicar na macro. Ó. Ocultou, tá vendo? E vou deixar o comandinho pra exibir também, caso você queira, depois. Que é true. Aí ele vai exibir, tá? Viviane, baguncei meu Excel. Você pode exibir de novo. Então, olha. Já não tenho as guias aqui embaixo. Dados. Principal. Análise. Principal. E o encerrar. Lembrando. Antes, você tinha somente esse relatório pra apresentar. Foi isso que te foi pedido. Mas agora, observem. Você tem algo diferente. Você tem uma folha de rosto. Onde a pessoa, ela pode ir navegando entre as planilhas que ela quiser visualizar. E quando ela quiser encerrar, ela clica aqui e ele encerra e até breve. Ok? Então, foi apenas uma funcionalidade muito importante pra você. Pra você perceber que nem tudo você precisa fazer em VBA. Eu juntei tabela dinâmica. Juntei segmentação de dados, que é o slicer. Juntei VBA pra quê? Pra fazer a guia de navegação. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso terceiro. Hands-on. Terceiro modelo de hands-on que eu mostrei pra vocês. E agora, a gente vai pro próximo. Só quero visualizar aí se tá tudo ok. Por aqui. Vocês estão aí. Alexandre, obrigada que você tá gostando da aula. Muito obrigada, gente. Creuza, obrigada. Eu vi que você me ajudou ali numa certa parte, né? Só depois que eu fui olhar. Ok? Ah, Marta. Sem hiperlink na vida agora, hein? Eu falo que navegar, fazer a navegação com hiperlink, que eu costumo dizer que é meio pobre, assim, sabe? Eu não acho legal. Você usa VBA, que fica muito mais interessante. Só uma opção. Fica bacana, mas o VBA fica com o quê de... Diferente, assim, sabe? Fica mais legal. Tá? Posso mostrar o próximo? O próximo item é... Eu vou falar de dashboards. Então, sabe aquela... Legal, Marta. Tá, ouço de acompanhar, Pedro? Então, a ideia é mostrar pra vocês mesmo as funcionalidades. Deixar o arquivinho com vocês. Vocês fazerem depois vendo o vídeo. Fazer passo a passo. Pegue esses arquivos do zero. Tira as macros ou pega um arquivo seu e vai montando junto comigo, assistindo o vídeo, que é muito melhor, tá? Eu poderia muito bem vir aqui e falar só de comando range. Ó, vamos ficar escrevendo nas células, por exemplo. Mas... Já tô indo, Jean. Pode deixar que eu já tô indo. Podia muito bem ficar só escrevendo nas células. Mas, assim, é uma oportunidade de mostrar o poder da ferramenta. E tem muito mais ainda, que a gente tem pouco tempo. Mas tem muito mais pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela de novo. E vamos falar de um dashboard. Esse dashboard, eu trouxe o código pronto. Porque eu fiquei com receio de ficar muito tempo na aula com vocês, né? Então, ele tá pronto e a gente vai comentar algumas coisinhas, tá bom? Dashboard, dashboard. Todo mundo quer dashboard, né? Vamos lá. Tô curtindo estar aqui com vocês, viu, gente? De novo, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Mesmo, mesmo. É... Vou lá no C2 pontos. Vou lá no VBA Training. Vou lá no dashboard. Tantantantam. Então, o que acontece? Na verdade, a gente não está desenhando o dashboard aqui, tá? Na verdade, a gente... Eu vou mostrar visões, um tipo de visão de dashboard pra você, ok? Fazer dashboards em VBA exige bastante tempo aí de aula, que eu preciso mostrar pra vocês aí quais são as funcionalidades, quais são os objetos, enfim. Mas eu vou te apresentar uma coisinha bacana. O que acontece aqui? Eu criei os gráficos separadamente, tá? E eu tenho, acho que, se eu não me engano, eu tenho cinco gráficos, tenho seis gráficos aqui. Então, imagina aquela planilha, onde você tem que apresentar os gráficos pra linha executiva da empresa. E aí fica cada gráfico de um tamanho, tudo espalhado, sabe? Cada gráfico numa planilha, aquela coisa bem bagunçada, entendeu? Então, qual que é a ideia? A ideia é você mostrar os gráficos de uma forma mais simples e mais organizada, tá bom? Onde a pessoa vai escolher qual é o gráfico que ela quer e ela vai clicar, ela pode colocar isso numa projeção. Então, ela quer fazer primeiro esse, quer falar sobre esse primeiro. Aqui eu estou com a visualização um pouco maior, pronto, diminuí pra vocês verem. Então, ela quer falar de disponibilidade de e-commerce. Então, ela vai falar lá na reunião executiva. Depois ela vai falar sobre análise de devoluções de produtos, em janeiro de 2016. Então, ela vai explicar. Aí depois ela vai falar sobre análise de outros tipos de... Na mesma devolução de produto, mas eu quero a quantidade com o percentual de devoluções, então você perceba o que nós temos aqui. Nós temos uma caixa de combinação onde eu posso selecionar qual item eu quero visualizar. Um de cada vez. Um a um. Eu deixo a minha planilha mais rica, eu deixo a minha entrega mais agradável aos olhos de quem vê e não fica aquela bagunça de arquivos pra lá e pra cá, né? O que nós temos aqui? Eu tenho vários dados, tá? Vários dados que originaram os gráficos. Então, são dados aqui, esses dados são fictícios, claro, tá? Então, eu tenho vários dados aqui que não vêm ao caso e eu tenho na planilha principal os gráficos. Se eu clicar em um gráfico, botão direito. E aí, olha só, selecionar dados. Ele vai mostrar pra mim da onde veio. Aí, isso é criação de gráfico normal, tá bom? Aí você vai visualizando da onde veio os dados, ó. Editar, ó. Tenho lá as planilhas, as outras planilhas, enfim. São gráficos normais. Vai lá, cria seus gráficos, tá bom? Ó, esse aqui, ó. Botão direito, selecionar dados, a mesma coisa, ó. Tá lá no editário, tem os dados da onde vieram, ó. Posso clicar aqui e mudar os dados, enfim. Eu não vou bagunçar, não. Porque não é a ideia a gente bagunçar as informações. Mas tá tudo aí. Cria seus gráficos. E como que você vai criar? Cria todos os gráficos com o mesmo tamanho, tá? Então, eu tenho seis gráficos aqui, um sobre o outro. E cada um possui o mesmo tamanho da informação. Aí, onde mora a brincadeira? Tem uma das planilhas aqui. Essa planilha Sheets 3, tá vendo aqui, ó. Na planilha Sheets 3, eu tenho o título que eu quero para cada gráfico. Aqui, ó. Disponibilidade, análise, tá vendo aqui, ó. Disponibilidade de e-commerce, análise de devoluções, disponibilidades em estoque. Todas essas informações... Eu vou até aumentar aqui para ficar melhor. Todas essas informações, eu vim aqui na caixa de nome e dei o nome de dados. Olha, vim e dei o nome de dados aqui. Tá vendo? Então, eu sei que esses itens se chamam dados. Que é o título do meu gráfico. É o título que eu quero que apareça aqui, tá? E aí, eu criei esse objeto. Como que eu crio esse objeto? Eu vou aumentar um pouquinho a visualização, tá, gente? Só para melhorar para vocês aqui. Eu crio esse objeto assim, ó. Vou lá na guia desenvolvedor. Vou aqui no inserir. E vou pegar o segundo controle, que se chama caixa de combinação. E vou desenhar ele aqui, ó. Desenhei. É igualzinho o anterior. Estou fazendo um tamanho maior para vocês verem. Aí, você faz o seguinte. Botão direito. Formatar controle. Intervalo de entrada. O que é o intervalo de entrada? O que eu quero que apareça aqui dentro? O que eu quero que apareça aqui dentro? Olha, se eu visualizar no anterior. Intervalo de entrada. Dados, tá vendo? Então, o intervalo de entrada vai ser quem? Dados. É o nome do item que eu fiz. Olha agora. Aqui. Só que eu preciso, por enquanto, eu tenho apenas os títulos, tá? É como se fosse um desenho suspenso na minha planilha. É um desenho suspenso. Tem nada aí. Só os títulos. Eu tenho que vincular qual a informação eu escolhi, tá? Então, que informação que eu escolhi? Eu vou vincular numa célula. Então, eu faço assim, ó. Botão direito. Formatar controle. Vínculo da célula, eu vou colocar aqui do lado, só para você visualizar, tá bom? H6. O que ele faz? Esse cara é o primeiro daquela região chamada dados, dessa região chamada dados. Ele é o primeiro, é a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, 5 e 6. Então, olha o que ele faz. Se eu escolher esse aqui, que é o penúltimo, ele vai trazer para mim que é a linha 5. Tá vendo? Se eu escolher disponibilidade em estoque, ele vai trazer que é a linha 3. Então, é essa informação que é importante para mim. A partir dos dados que eu escolher, qual que ele retornou numa célula, tá bom? Então, onde eu fiz esse processo para esse cara aqui, olha? Formatar controle. Eu escolhi o A1. Está aqui em cima o A1. Mas o que eu fiz para não aparecer para o usuário? Eu pintei a célula A1 de branco, a cor da letra de branco. Eu vou deixar preta para você ver, ó. Está vendo aqui em cima? Ele vai mostrar, ó. Linha 5, ok? Ó, linha 3 e assim por diante. Perfeito. Então, a gente sabe que o que nós escolhermos aqui vai trazer aqui em cima no A1. E agora? Lá no VBA, eu criei uma macro. Lá no Visual Basic. Está vendo o módulo 1 aqui? Eu criei uma macro chamada gráfico interativo. O que eu fiz? Criei uma variável X do tipo byte, do tipo número. Ela só vai aceitar valor numérico. Lembra que o arqui, lá no outro arquivo nós colhemos uma variável chamada arquivo que aceitava texto, que era string. Aqui ela é do tipo numérico. E eu estou falando que a variável X será quem? Será a célula A1. Então, o valor de A1 vai vir para essa variável. Estou falando que eu vou ter uma outra variável chamada WS, que será a planilha principal, que é essa planilha que eu estou usando aqui. E agora? Aqui muda um pouquinho os nossos códigos, né? Então, eu vou dizer o seguinte, olha. Para a variável I, começando em 1 até 6. O que faz esse comando for, que nós chamamos isso de laços, tá? Então, para I, começando em 1 até 6. Ele vai fazer o quê? Repetir ações. Que ações que ele vai repetir? Isso aqui dentro. O que eu estou falando aqui? O WS, que é a planilha principal. Chart Objects. Chart Objects é esse objeto de gráfico aqui, ó. I. I vai começar em 1. Então, ele vai fazer o seguinte. O gráfico 1.visible. False. Ele vai fazer o quê? Ele vai ocultar o gráfico 1. Quando ele der o next, ele volta para o for. O for começava em 1. Ele vai até 6. A cada next, ele já soma 1 na variável. Então, a variável vai valer quanto? 2. Aí, ele vai fazer o seguinte, ó. O gráfico 2 vai ficar oculto. Próximo. O gráfico 3 vai ficar oculto. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai ocultar todos os gráficos. Depois que ele ocultou todos os gráficos, ele vai fazer o seguinte. Quem é WS? WS é a planilha principal. Chart Objects X. Quem é X? É, por exemplo, o gráfico 3 que foi escolhido lá. Ponto visible true. Eu exibo o gráfico 3. Então, o que a gente faz nesse caso, gente? Vamos imaginar que eu escolhi o gráfico 2. Eu não vou ficar perguntando. Escolheu o 2? Então, oculta o 1. Oculta o 3, 4, 5 e 6. Ah, escolheu o 5. Então, oculta o 1, 2, 3, 4 e o 6. Então, eu não vou ter todo esse trabalho. Eu faço o caminho inverso. Olha, esconde todo mundo. Depois, exibe somente o que eu escolhi. Fica muito mais fácil. Agora, observa se eu tivesse colocado um true aqui. Só para você visualizar, tá bom? Então, eu vou executar no passo a passo. E vale 1. Está vendo? Quando eu paro o mouse aqui, ele mostra. E vale 1. Chart objects 1, ele vai exibir. Depois, vale 2. Chart objects 2, vai exibir. Ele vai fazer isso aqui. Por isso que a gente chama de laço. Ele vai ficar percorrendo tudo até chegar no 6. Chart objects 3, 4, 5 e 6. Vou parar a execução aqui só para te mostrar o que eu fiz, tá? Lembra que eu te falei que tinha 6 gráficos aí, não foi? Eu estou diminuindo a tela. Olha os gráficos aqui, um atrás do outro. Você deve estar pensando, não bagunça, Vivi, não é? Mas está tudo aqui. Ou seja, 6 gráficos, um em cima do outro. Esconde todo mundo. E depois, só exibe o que você precisar. Tá? Então, eu vou só dar um CTRL Z aqui. E vou fazer o contrário agora. Você viu que tem gráfico que não está do mesmo tamanho, né? Aí eu vou lá. Vou fazer o seguinte, ó. Esconde todo mundo. Dá um false. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa, ó. Esconde todo mundo. Do 1 até o 6. 2, 3. Esses números de 1 a 6, o número que ele representa de gráfico, é conforme a criação do gráfico que você fez, tá? Então, ó. 3, 4. Escondeu todo mundo. E agora? O X vale 3, porque eu escolhi aqui disponibilidade em estoque. WS, Chart Objects, olha só. Número 3, ponto Visible True. Exibiu o gráfico 3. E terminou a minha macro. Ok? Então, vamos detalhar o seu código. O seu código. Você já viu que é seu, né? Eu só estou fazendo para você. Criar variável tipo numérica. Aí, a variável, a variável, receberá o número do item selecionado. Deixa eu só fazer uma coisinha. Eu vou escrever isso antes, porque vai ficar muito grande aqui. Variável receberá o número do item selecionado pela caixa de combinação. O X recebe o A1, certo? Variável WS será a planilha principal. E aqui foi o que eu coloquei. Começando de 1 a 6. Oculta todos os gráficos. E depois, exibir o gráfico selecionado pela caixa de combinação. Variável X contém o vínculo da caixa de combinação que está na célula A1. Prontinho. Vivi, eu nunca vi esses códigos na vida. Eu nunca fiz isso. Eu não vou conseguir fazer do zero. Não tem problema. Pega este... Faz os seus gráficos. Monta seus gráficos. Pega este código e ajusta. Você tem 10 gráficos na sua planilha? Pede para ir de 1 a 10. Você tem 3 gráficos na sua planilha? Pede de 1 a 3. Ok? Rodrigo, Das versões de 2010 para cá, que eu uso VBA, fazendo dashboards, funciona. Tá bom? Agora, a versão anterior, provavelmente, funcione também. Eu só não sei te falar porque eu não usava desta maneira. Mas é bem provável que sim. Tá bom? Então, o Rodrigo perguntou se a versão só nem mentir na versão atual do Excel ou em versões antigas. Lá na versão 97, na versão 2003, eu não usava dessa forma. Nunca testei, para te falar a verdade. Mas, assim, às vezes, de repente, o objeto pode não chamar chart objects, mas a gente pode procurar no Google, caso não funcione, tá? Qual que é o objeto de gráfico? De repente, é um outro nome. Mas, provavelmente, funcione sim, tá bom? Só não estou te dando 100% de certeza porque eu não testava nas outras versões. A partir de 2007, eu já uso esses recursos, tá? Um na sua casa vai funcionar normal se você estiver usando essas versões mais atuais. Não precisa ser especificamente versão 2016. Pode ser as outras também, tá? É isso aí, Edra. Coloca em prática e manda a tela do WhatsApp para eu ver, hein? Tá bom? Gente, não é legal isso aqui? Gostaram? Então, os outros dados, pessoal, é só de apoio, tá? Ignorem. Foi só para criar gráfico. Eu tenho vários dados aqui e depois eu acho que eu fiz alguns contes C, soma C aqui, olha só. Fui gerando informação para criar meus gráficos. Então, a ideia é você ter os dados, você ter os gráficos prontos, deixa os gráficos cada um do seu tamanho, cada um do mesmo tamanho, cria esse objeto. Ah, e só uma coisa importante. Eu vim aqui no desenvolvedor e criei uma macro chamada gráfico interativo, lembra disso? Aí, você, nesse caso, você vai vincular essa macro a quem? A esse objeto que você acabou de criar. Botão direito, atribuir macro, e aí vai ser aqui. Não vai ser num botão, que nem nos outros exemplos, tá? Vai ser nesse objeto aqui, que é o objeto da caixa de combinação. Tá bom, pessoal? Eu vou salvar esse arquivo, lembrando que sempre que for um arquivo em VBA, eu sei que para quem já programa em VBA sabe disso, mas eu gosto de falar para quem está começando agora, você vem aqui e você escolhe a opção pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Então, salvar. E a gente para a explicação por aqui, eu vou mostrar esses itens para vocês, tá bom? Então, nós fizemos um, dois, três, quatro. formulário, eu só vou demonstrar para você o que é possível, mas seria uma aula aí de mais, pelo menos uma hora para mais, tá? Não vim com a ideia de explicar, para fazer, não dá tempo. Mas olha só, senão vocês brigam comigo, né? Então, enquanto nós tínhamos aquele cadastro anterior, que nós tínhamos que usar o input box, que eu sei que, imagino que vocês tenham gostado, você também pode no VBA criar isso aqui, olha, criar um formulário, onde você digita o nome de alguém, então, Pedro Toledo, você digita a idade dele, você digita o período que ele estuda e você digita o instrutor que ele está estudando e qual é o curso que ele vai fazer. Você clicando no cadastrar, você coloca os dados da pessoa aqui, por exemplo, ok? Então, é possível você fazer formulários em VBA também, caso você tenha interesse, tá? Já entra um nível um pouquinho maior do que o de hoje, mas será para uma próxima live, para um próximo webinar, tá bom? Só mostrei o arquivo porque ele estava aqui, para vocês não questionarem, vai explicar esse? Não, esse, na verdade, ele não vai ser explicado hoje, foi só para te mostrar, tá bom? E para quem pergunta onde vamos colocar os dados, não era isso? Então, onde vamos colocar os arquivos, Vivi? Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Eu estou aqui no YouTube da Training, só um minutinho. Deixa eu só verificar onde eu posso colocar os arquivos aqui, gente. É muita pasta aberta, muita coisa aberta. Se eu entrar no meu Gmail, ah não, já entrou no Gmail da Training, perfeito. Estava com medo de entrar no meu Gmail e der problema. Então, eu vou vir aqui e vou no Drive, tá? E vou criar um novo, vou criar um novo Drive e vou colocar como webinar, webinar VBA Viviane, ok? Ele está criando, já criou aqui para mim. E agora eu vou colocar os arquivos que nós vimos aqui, ok, pessoal? Quem é da logística do Senai eu conheço, só está como logística Senai aí. Eu não estou vendo tudo. Não acabou não, espera aí, gente, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou pegar os arquivos. Os conceitos, esse conceito completo não precisa, porque eu já fiz ele com vocês. Análise de vendas, dashboard, fundo, grupo, nanana, né? Menos o meu PPT, que não é necessário, né? Então, eu vou arrastar isso tudo aqui dentro. Resta menos de um minuto, gente. Está terminando, tá bom? David, obrigada. Rodrigo, obrigada. Pedro, obrigada. Fênix, muito obrigada. Éder, está sempre junto com a gente também. Tem alguns recadinhos bem legais que eu vou passar para vocês, não fujam ainda, tá bom? Ah, então tá bom. Coloquei aqui os dados, deixa eu ver aqui. Então, conceitos, importar vendas, que a gente usou, grupo ABCD. Análise de vendas, que a gente fez aquele menu entre as planilhas. Dashboard foi esse último. E esse fundo, que foi a imagem para o análise de vendas, caso você queira fazer manualmente, tá bom? Então, vamos vir aqui. Ativar o compartilhamento de link. Perfeito. Então, o link será este aqui. Está vendo, gente? Tudo na hora para vocês. Para ajudar aí o aprendizado de vocês. Então, olha, eu vou colocar o link aqui. Então, o link do Google Drive, tá? O pessoal está perguntando. Obrigada, Tiago, eu que agradeço. Mas espera aí, gente, que tem mais uns recadinhos, tá bom? O pessoal está perguntando também. Onde eu vou compartilhar? Eu vou compartilhar no meu canal. Procura no Google, se inscrevam. Quero vocês lá, hein? Vamos mantendo o contato. Excel by Viviane Martins. Para isso, tem bastante... As outras webinars da training estão lá. Que eu fiz, né? Aqui. E tem outros vídeos de Excel. Outros conceitos de Excel sem CVBA também. Caso você queira participar, assistir. E tem uma coisa legal, gente. Que eu quero avisar também. Que vai acontecer agora em agosto. Em agosto, vai ter o Enaprode. Se não me engano, o e-mail, o endereço é esse aqui. Enaprode. Então, no Enaprode, é um encontro de produtividade de Excel. Na verdade, é um encontro, um evento que vai acontecer durante uma semana de forma online. Na verdade, não está ligado diretamente com a training. Mas é a informação de office, de uma maneira geral. Onde nós temos aí algumas participações de alguns mestres que trabalham com produtos office. Então, eu estarei aqui. Quer ver? Depois vocês deem uma olhada na programação. Eu divulgo sempre nos canais, enfim. E quando o pessoal fala de dashboard, quem gostou, quem estava aqui falando, pedindo dashboard. Eu vou estar aqui no dia 11 de agosto, às 10 da manhã. Falando de KPIs a partir de integração do Excel, VBA e PowerPoint. Está bem legal essa palestra. Eu gravei ela recentemente. E eu vou falar como você exportar aquele monte de gráfico que você tem do Excel. Como você exportar automaticamente para o PowerPoint. Entendeu? Obrigada, Newton. Você respondeu aí, né? Então, participem no Enaprod. Você precisa fazer uma inscrição. Mas me sigam pelo Facebook. Me sigam pelas redes sociais aí. Eu coloquei lá meu Face. Mas se quiser... Nós temos um grupo no Face chamado Excel. Moçangue. VBA na veia. E meu Face está como Viviane Martins.129. Ok, gente. Então, acho que tirando o compartilhamento aqui de novo. Vou voltar a tela para vocês. Só alguém faz um favor. Verifica se funcionou o compartilhamento da tela. O compartilhamento do link lá do... O compartilhamento do link do... Do Gmail que eu coloquei para vocês agora. Verifica se dá certo. Se vocês conseguiram acessar. Tá bom? Porque se não der, eu já resolvo aqui também. Legal, Newton. Obrigada. Gente, deu certo, então? Aprendizado? Valeu a pena? Eu espero que sim. Foi, para mim, bastante agradável estar aqui com vocês. Para quem me conhece, sabe que eu curto demais fazer isso. E parece que toda vez é a primeira vez que a gente está fazendo. Sempre dá a mesma emoção de querer fazer tudo certo. Da conexão estar ok. Das pessoas estarem participando. E a gente conseguir passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem para vocês. Então, eu quero dizer muito obrigada. Agradeço a presença de cada um de vocês. Agradeço o tempo disposto para aprendizado. Tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já sabem onde me procurar. Onde me encontrar. Mandei mensagem. Mandei e-mail. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Fico por mais alguns minutinhos. Mas, por hoje é só. Acabou essa nossa aula. Tchau. 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 Tchau.